Amigos do esporte, um grande abraço, sejam todos bem-vindos. Muito bom dia, imagens, ao vivo, aqui do gigantão do CECAP. Decisão da Copa dos Campeões de Futebol Amador. O premiado Santa Cruz, campeoníssimo, Santa Cruz enfrenta o Palmeirinha. Grata surpresa da competição. O Palmeirinha montou um belo time para a temporada e tem tudo para fazer bonito no Campeonato Amador. Palmeirinha e Santa Cruz é o jogo que vamos acompanhar a partir de agora. Aqui no Rápido do Ar, valorizando o esporte limeirense. Comando e supervisão de Lucas Claro. Trabalha os técnicos do Kleber Lima, o nosso Binho. Imagens do já saudoso cinegrafista Renanzinho Júnior. Grande abraço, viu, Renanzinho Júnior. E nos trabalhos de reportagens, o Wagner Rodrigues. Os dois times já estão no gramado para o início da partida. Santa Cruz é o atual campeão da Copa dos Campeões. Vai ter pela frente o Palmeirinha. Palmeirinha. Estarei ao lado desta transmissão também do Tatinha Casagrande. A quem eu já saldo desde já. Nove horas e cinquenta e um minutos. Tatinha, grande abraço para você. Bom dia. Mais uma decisão aqui no Rápido no Ar. Mais um confronto importante. Santa Cruz e Palmeirinha. Bom dia. Bom dia para você, Edmar. Bom dia para os nossos amigos do Rápido no Ar. É, hoje decide aqui de forma até surpreendente o Palmeirinha nessa final. Então o Palmeirinha chegou até eliminar equipes que são bastante tradicionais no Campeonato Amador. Nova Itália, Glorinense, Expansão. Mas chegou aqui de forma bastante convicta. É, o Palmeirinha, eu estive até levantando alguns números. Acabou sofrendo poucos gols. Então é uma equipe que tem uma boa marcação. Então isso deve acabar complicando também pelo Santa Cruz. Mais méritos das duas equipes que chegaram até aqui. E vamos torcer para um grande jogo. Muito bem, Wagner Rodrigues. Grande abraço para você, Wagner. Bom dia. Vamos já para as escalações de Santa Cruz e Palmeirinha. Grande abraço, Wagner. Bom dia, Edmar. Bom dia, Tatinha. Todos os amigos do Rápido no Ar. Edmar, Santa Cruz vem assim. 13, Nadone, 2, Delgado, 3, Zé Carlos, 4, Xuxa, 5, El Rafa, 6, Bruninho, 8, Buiu, 7, Jordan, 9, Maicon, 11, Dieguinho e 10, Júlio César. Aí, portanto, a escalação do Santa Cruz e o Palmeirinha. Como joga, Wagner? Palmeirinha vem com 12, William, 3, Didi, 4, Bruno, 5, Panda, 20, Cré, 6, David, 2, Marcelo, 10, El Tiaguinho, 8, Dinho, Balada, 9, Marcelinho, Coração de Leão e 11, Teu. O árbitro do jogo será o Gilmar Rodrigues, o Viola. Wagner, à disposição aí no gramato para os trabalhos de reportagens antes do início da partida. Vale o título da Copa dos Campeões e, mais uma vez, o Rápido no Ar, marcando presença. Vamos lá. Edmar, aqui um dos destaques do Palmeirinha, Romarinho. Romarinho cometeu um ato de juvinalidade, fez o gol da classificação do Palmeirinha, golaço de falta, mostramos o nosso programa lá, Romarinho. E aí, você tirou a camisa para comemorar e ficou fora dessa grande final. É uma pena ficar fora dessa grande final, que nem eu comentei na falta lá. Falei, ô Denis, vou fazer o gol, vou tirar a camiseta. Ele falou, não, Romarinho, você tem dois cartões. Eu falei, não, tem um só. Daí, eu fiz o gol, graças a Deus o Palmeirinha está na final aí, mas que pena eu ficar fora, né, Leandro? E você ficar fora, você está deixando a equipe do Palmeirinha e voltando para o Salvador. É, vai ser difícil, que nem eu falei para o Gil, seis anos juntos, difícil. Mas, parceirão meu, seis anos juntos, é uma honra. Tudo que eu ganhei de copinha aí, Amador, ainda não ganhei. Se Deus quiser, eu vou ganhar ainda, mas... Deva a ele. O Gil que revelou você, então. O Gil trouxe você para o Salvador, seis anos juntos, e montou o Romário. Romarinho, que hoje é um dos grandes destaques do campeonato Amador, um dos maiores roubadores de bola do campeonato. Foi ele sim, eu jogava, estava no Guaçuano, voltei, estava sem time no Amador, ele foi, buscou eu, levou eu para o Dinamarca. Daí, depois de Dinamarca, daí a Tia Inês fez o Salvador, fomos, quatro anos, cinco anos juntos aí, com o Gil, seis anos já juntos nessa batalha aí. Eu agradeço a ele tudo aí. Um paizão para mim, um irmão mais velho, sempre falei para ele, meu irmão mais velho, e que esse ano nós não vai estar juntos, mas o ano que vem, quem sabe, né? Ô, Dinamar, os dois emocionados aqui, um revelou o outro, Romarinho está voltando para o Salvador, vai deixar o Gil aqui no Palmeirinho, os dois emocionados. Gil, que coisa, hein? Ah, não tenho nem o que falar, né, o irmão? Romário é mais que um filho para mim, né? Um irmão que a vida me deu aí, foi seis anos de vitória junto aí, mas sucesso onde ele for aí, ele vai voar, porque ele é diferenciadíssimo, a gente sabe isso daí do nível dele, né? É um moleque a nível de profissional, é um irmão, não tem nem o que falar, se eu for me alongar aqui, eu vou me emocionar mais ainda, desejo muita sorte para ele no Salvador, agora ficamos quatro anos juntos lá, né? E que ele voe alto, porque ele merece, é um moleque diferenciado. Valeu, parabéns, vamos lá. Foguinho! Olha, fiz o Foguinho dar um pique, nunca deu um pique na vida dele, nem atrai de bola. Ô, Foguinho, mais uma final, Santa Cruz chegou, chegou bem, chegou, tem o goleiro menos vazado, tem o artilheiro do campeonato por enquanto, Santa Cruz vem forte. Com certeza a gente chegou aqui porque planejamos para chegar, e a diferença nisso é que nós temos um grupo unido, e que comprou a ideia de ser melhor. Por exemplo, nós respeitamos, o time do Palmeiras não chegou, foi à toa, mas a gente colocou na cabeça que nós temos que jogar, e aí para ganhar não adianta achar que Santa Cruz, porque tem um nome, vai ganhar, porque o futebol dentro de campo é 11 contra 11. Mas eu tenho certeza que, assim, a resposta que eu preciso, o meu time vai dar, porque a gente tem a confiança em cada um deles. E um time bom jogando e um excelente banco, hein? Não, e com certeza é um elenco que, como você vê, porque o elenco está aqui é porque mostra que comprou a briga e que está junto com a gente, porque senão não estaria. E nós temos a certeza de que a gente vai chegar longe. Valeu, Foguinho, parabéns, boa final. Valeu, obrigado aí, valeu. Vem cá, Paulo. Agora aqui, Tatinha, Edmar, Paulo Barbosa, presidente da Liga, mais uma final, mais um grande campeonato organizado pela Liga e Prefeitura Municipal. E hoje aqui, casa cheia, todo mundo esperando essa final. Pois bem, bom dia, Alemão, bom dia a todos os participantes aí que vão estar fazendo a transmissão. Mais um evento da Liga, com uma bela organização. Agradecer a minha diretoria, o Vartão, que é o nosso braço forte, é o cara que corre carregando o piano aí. Espero que seja aí um bom jogo, que nós realizamos aí mais uma grande final. Alguma novidade? Deu uma discussão, uma polêmica, a mudança dos jogos, a tabela. Ontem os grupos do WhatsApp pegou fogo com algumas mudanças. Teve alguma desistência do campo do papelão e do campo do Roseira não deu tempo de ficar pronto, por isso houve as mudanças. É, positivo. Tivemos que mexer na tabela novamente, por conta de algumas, né, de uma desistência e de um impedimento de um campo que não pôde ser realizado o jogo, que é o jogo do papeleiro. Mas a tabela já está pronta, né, essa semana divulgaremos aí para todos os clubes. Já divulguei. Está adiantado. Então, valeu, Paulo. Tudo de bom, boa final e daqui a pouquinho, um grande jogo. Valeu, Alemão, obrigado. Que todos façam um bom trabalho. Valeu. Perfeito. Esse, portanto, o nosso Wagner Rodrigues, ouvindo o presidente da Liga Desportiva Limeirense, o Paulo Barbosa. O Wagner também está com o diretor da Liga, o Emerson Jesus. Vamos lá. Sim, aqui o Emerson, diretor de esportes da Prefeitura Municipal de Limeira, representando o prefeito Mário Botion, também os secretários ou não. Mais uma Copa dos Campeões, mais um trabalho da Prefeitura realizado com majestria, né, Hermos? É, o objetivo principal era fechar com chave de ouro aí esse encontro que, juntando, né, unindo os campeões da Copinhas, né, e finalizando, né, essa foi uma ideia do secretário ano passado. Então, estamos aí na segunda edição e o Santa Cruz brigando pelo bicampeonato, né. E, ô, Emerson, aqui, uma das obras da Secretaria de Esportes da Prefeitura ficou muito boa essa cabine de transmissão e um dos melhores campos, a CECAP. O campo do Ipanema era para ter terminado para começar, para essa final ser lá, era para começar o Amador, não deu tempo. Faltam alguns detalhes e o vandalismo atrapalhou um pouco. Exatamente, é. Nós demos um gás, aí, vamos dizer assim, para recuperar o gramado, né, do Ipanema, que já está em condições de uso. Porém, devido ao vandalismo, né, nós temos aí as instalações complementares, né, vestiários, iluminação, parte hidráulica, sendo concluídas essas obras, né, e muito provavelmente tenhamos aí a inauguração no dia 30 de junho, né, desse mês, está agendado, é para que nós tenhamos um evento festivo lá nesse local e, posteriormente, estaremos liberando esse espaço aí para mais um campo para o Amador de Limeira. Valeu, Emerson, obrigado e parabéns por mais uma realização desse campeonato. Nós é que agradecemos mais uma vez a parceria aí do Rápido no Ar, cobrindo, né, e dando atenção especial a todo esporte limeirense. Parabéns. Valeu, obrigado. Aqui, Emerson, diretor de esportes da Prefeitura Municipal de Limeira. Grande, hein, Emerson, Ricardo? Um bom trabalho para ele, com certeza, marcando presença aqui no gigantão do Secap. E aí, Tatia, está tudo pronto para Santa Cruz e Palmeirinho. Lano chegou cedo para o jogo do próximo domingo, né, veio aqui... Para o ano que vem, né? É, para o ano que vem. Ó, mas tem uns dados aqui importantes, viu, Diogo? Vamos lá. O artilheiro da competição é o Dieguinho, pelo lado do Santa Cruz, e pelo lado do Palmeirinha é o Dinho, com dois gols. O Dinho tem quatro, e também o Júlio César tem dois gols pelo lado do Santa Cruz. E também nós temos aqui uns números que o Santa Cruz tem onze gols pró, o Palmeirinha tem sete. Santa Cruz tomou três, Palmeirinha tomou quatro. Então, saldo de gols pelo lado do Santa Cruz, oito, pelo Palmeirinha, três. Isso demonstra que as duas equipes têm feito gols. Agora, pelo lado do Santa Cruz, sofreu um gol a menos. Mas isso demonstra que as duas equipes têm sofrido poucos gols. Média de 0,5 por jogo. Então, isso se fica com aquela sensação de que as duas equipes são bastante equilibradas. Mas o ataque é mais promissor pelo lado do Santa Cruz. Então, a gente espera que seja um bom jogo, as duas equipes procurem o gol, para que o jogo fique realmente emocionante. Vamos voltar ao gramado, mais um trabalho do Wagner Rodrigues. Diga aí, Wagner. Aqui agora, de mar, Tatinha, vereador Cleiton Silva, vereador sempre festejeando os esportes, seja internacional, agora aqui o Campeonato Amador, e acompanhando tudo o que acontece na cidade. Um dos vereadores mais atuantes e mais fiscalizadores. O Campeonato Amador está de parabéns pelo trabalho e parabéns por sempre acompanhar o esporte. Obrigado a todos no Rápido no Ar, que acompanha aí o esporte da cidade. Rápido no Ar também de parabéns pela transmissão, sempre transmitindo bons jogos, tanto da Inter quanto também do futebol amador, também do Independente, que está cobrindo agora. Então, parabéns. O futebol é isso, acho que o esporte é isso, né? A gente consegue tirar crianças do caminho da droga, do caminho do mal, e colocar essas pessoas aí em destaque. Então, estou aqui na Supercopa dos Campeões aqui, prestigiando mais uma vez. Parabéns à Prefeitura, parabéns à Liga, por tudo que tem feito aí. Estamos aí, prestigiando. E agora aqui é uma pegadinha. Está orgulhoso do Paizão, não? Sim. E você joga bola, natação, basquete? Não. Vem futebol? Só futebol. Está com a camisa do Cristiano Ronaldo? Gosta do cara ou não? Não. Não gosta? Por que está de sacanagem? Então, por que está de camisa? Porque meu avô comprou. É, avô. De quem você gosta? Do Messi? Do Neymar. Do Neymar? Então, você está triste que o Neymar machucou? Aham. E agora, talvez ainda, o Neymar só volta para a Copa do Mundo. Você está torcendo para ele voltar para o Barcelona ou ir para o Real Madrid? Para o Barcelona. É, parabéns. É? Quantos anos? Treze. Treze anos já? Treze anos. E está felizão com o Paizão, trabalhando para caramba, vereadorzão da cidade. Gostou? Aham. Valeu, parabéns. Aí, valeu, Tatia. De mar. Legal, Wagner. A prioridade é sua aí no campo, hein? Se tiver alguém aí, se quiser, fica à vontade. Pegar aqui, Tatia, o Cré. O Cré, um dos destaques do Palmeirinha, contratado agora para o Campeonato Amador. E mais uma final, hein, Cré? Isso. Estamos aí, pé quente, né? Sempre na final. E vamos lá, mas essa vai ganhar. E essa dupla aí, o Seio e o Didi, deu certo, hein? Deu, porra. Puta que valeu. Didi, Didi experiente, raçudo. Já deixa o Seio jogar mais, né? Esperto demais, experiente. E atribuindo essa experiência junto com ele aí. Valeu, Cré. Obrigado. O Wagner, a gente acompanhou e eu gostaria até de fazer aqui um reconhecimento, principalmente pelo lado das pessoas que cuidam do gramado. A gente sabe que está passando aí por momentos de pouca chuva. Então, o gramado requer bastante cuidado. E eu peguei informação para saber quem era o responsável pelos tratos do campo, até porque nessa situação que a gente se encontra em mês de poucas chuvas e você vê o gramado bem tratado. E o responsável por isso é o Dirceu. O Dirceuzinho é uma pessoa que se empenha muito para cuidar dos campos e eu acho que isso a gente tem que retratar, porque tem que reconhecer o trabalho de uma pessoa que fica longe do cenário, mas são pessoas importantes para que possa dar boas condições para os atletas amadores, mesmo que são essas pessoas que, os atletas principalmente, que têm poucos treinamentos, mas conseguem encontrar um gramado em perfeitas condições. Aí, portanto, a entrada das duas equipes aqui no Gigantão do Secap para dar início a uma grande decisão. Santa Cruz e Palmeirinha valem o título da Copa dos Campeões e você pode nos acompanhar também pelo YouTube. Basta se inscrever em youtube.com.br rápido no ar. Nós vamos para a execução do Hino Nacional do Brasil e, na sequência, o início da decisão. Aqui no Gigantão do Secap, estava vendo, né, o Hino Nacional vai ser executado, só que a gente não pode colocar o Hino Nacional no YouTube, o Facebook, o Brasil, né, mas Tatinho, a gente viu o Palmeirinha deixando para trás um Estoril, um Nova Itália, um Glorinense. Eu acho que só do Palmeirinha chegar na decisão, o prêmio para essa equipe, o Renato Amador é muito grande. Olha, eu acho que o Santa Cruz já é uma equipe que está acostumada a decisões. O ano passado o Santa Cruz foi campeã, com o Betinho como treinador. E agora o Santa Cruz de novo como treinador diferente, no caso o Foguinho. Então já é meio que tradição o Santa Cruz chegar. Até então não tem tanta novidade, mas o Palmeirinha sim. Então uma equipe em formação muito pouco conhecida, alguns jogadores. Eu confesso a você que poucos jogadores que eu conheço. Mas se chegou até aqui tem seus méritos. Como eu fiz o levantamento de alguns dados, então você percebe que é uma equipe que teve apenas uma derrota na competição. Então chegou com méritos. Então pode ter certeza que o Santa Cruz, eu acho que o Santa Cruz deva levar algum certo favoritismo até pelo retrospecto. Mas não de forma que seja bastante significativa. Porque o Palmeirinha é uma equipe que teve apenas uma derrota e sofreu quatro gols. Então eu acredito aqui que o jogo está aberto. Esse favoritismo que leva o Santa Cruz pelo nome e pelos jogadores já experientes. Mas não sei se vai ter tanta diferença hoje no jogo. Eu acredito que a equipe do Palmeirinha deva vir muito forte, principalmente no sentido de marcação. É, jogadores bastante, bastante jovens. Então a gente deduz que vai acabar dando muito trabalho para a equipe do Santa Cruz. E está vivo, está aí, Palmeirinha. Pode se tornar aí campeão da Copa dos Campeões. E de forma bastante merecida também. Então, vamos torcer para que seja um grande jogo. Nossa saudação aqui ao Danilo Pequene e também a Delma Freitas. Muito obrigado, Delma. Um abraço ao Aguinaldo Freitas, o nosso nego. Também ao Lucas Siqueira, o Júlio Garbati apostando em dois a um para o Santa Cruz com o show do Dieguinho. Alô, Pia, um abraço para você, Luiz Carlos Vendramini. Também o Jusivan Cavalcante. Parabéns pelo gramado, realmente está perfeito. Everson Evangelista, boa sorte para as duas equipes. Estou na torcida pelo Palmeirinha, o Carioca merece. Keller Estoco, estou na audiência aqui em Americana. Bom trabalho a todos, valeu. Keller Estoco, Marquinhos Domingues. Grande abraço para você, meu enorme amigo. Grande preparador de goleiros, está na Tailândia, está nos acompanhando. Aposta na vitória do Santa Cruz. Marilda Casemiro, bom jogo a todos. Pesqueiro do Ed, está ligado na transmissão. Alô, Ed! Grande abraço para você, grande Ed. E a todos que nos acompanham, aqui pelo Rápido no Ar, valorizando o esporte. Então, um recadinho para o Ed também, viu, Dimar? Vamos lá. Semana que vem a gente vai lá degustar aquele peixe maravilhoso, que não é semanal, é mensal. É verdade. Mais uma vez, a torcida fazendo festa. Bom público presente aqui, no campo do gigantão do Secap. Muito bem. Tatia, os últimos preparativos. A gente vê Nardone, o goleiro menos vazado na competição. Grande fase do Nardone, né? É, o Nardone não é surpresa também. É um goleiro que traz bastante segurança. É um goleiro que comanda o time também. Isso é muito importante, porque é o jogador que fica de frente para o jogo. Principalmente, seu setor defensivo, é o jogador que tem essa leitura do jogo. E o Nardone participa também. Além de um grande goleiro, é um goleiro que dá segurança, e um goleiro que acaba orientando a sua equipe defensivamente. Então, isso acaba ajudando o treinador Foguinho. E o Santa Cruz é uma equipe com jogadores experientes, mas realmente precisa de alguém ali para orientar. Às vezes, um zagueiro, um lateral, que sai e fica fora da posição, precisa da orientação. E esse jogador incumbido disso, pelo lado do Santa Cruz, é o Nardone. Então, o Nardone é um grande goleiro, um goleiro que dá bastante confiança, e está num bom momento. Então, eu acredito que o Santa Cruz está bem servido de goleiro. E o Palmeirinha, difícil a gente falar, porque eu não conheço o William. Mas vamos torcer para que ele também possa fazer um grande jogo, e que vença hoje a equipe que procura mais o jogo. Muito obrigado, Tatinha Casagrande, para a GF Brutos. Com a gente nesta transmissão, a GF é a mais completa loja de Brutos de Limeira. Tudo à pronta entrega. Compre pelo site www.gfbrutos.com.br. Os jogadores focados. E o árbitro apita. Começa a decisão da Copa dos Campeões, e você acompanha, aqui pelo Rápido no Ar, valorizando o esporte limerense. Já vem para a primeira falta, chegou duro, Delgado, derrubando o jogador. Jogo parado. Falta em cima do bom camisa 10, Tiaguinho. Para o Palmeirinha, batendo o seu campo de defesa. O árbitro do jogo é o Gilmar Rodrigues. Nosso querido Viola. Creva e para a falta para o Palmeirinha. Levanta a bola na entrada da área, peito do Marcelinho. A bola sobra. e é posse de bola para o Palmeirinha. Placar de 0 a 0, começo de jogo, aqui no gigantão do Secap. Bola com Delgado. A bola acaba saindo pela linha lateral, arremesso para o Palmeirinha. Muito obrigado ao César Rosalino. Para cima dele, Santa Cruz. O Jefferson Luiz da Silva nos acompanhando. Marra, Cio Rosa. Grande Marcio, um abraço para você. Palmeirinha com o Panda. Faz o recuo de bola, até o zagueiro Brunão. Tenta na entrada da grande área, afasta Zé Carlos, tira. Impedimento do Balotelli. Viola demorou para ver o auxiliar apontando a irregularidade. Impedimento, posse de bola para o Palmeirinha. 0 a 0, a decisão da Copa dos Campeões aqui no Rápido no Mar. Vai Didi, o capitão do Palmeirinha, para a cobrança. Levanta na entrada da grande área, sobe de cabeça para fazer o corte, o Xuxa e houve a falta. O jogo já tinha sido paralisado. É posse de bola para o Santa Cruz. Ontem você acompanhou aqui no Rápido no Ar, um empate. Zero para o Cruzeiro, zero para o Corinthians. Trabalhei ao lado do Igor Sedani, do Tatinha Casagrande. Deu o gado. Tentou passe para Dieguinho, recupera a posse de bola para o Palmeirinha, tenta sair pela esquerda com o David. Lateral para o time verde, branco cobrar. David arremessa, a bola para o Cré, vem de cabeça, Buiu, e sofre a falta. Jogo parado, falta em cima do Buiu. Falta para o Santa Cruz, já cobrada. Júlio César para Rafael. Buiu no peito, abre para Delgado. Uma das novidades do Santa Cruz, para esta temporada, Delgado para Balotelli, calcanhar da bola, para o Dieguinho. Asga na defesa, Brunão põe para fora, escanteio. Chegou, chegou. Entrando na área, só uma linha, só uma linha. Jeff, a mais completa loja de Brutos de Limeira, tudo à pronta entrega. www.jefbrutos.com.br Vai para a cobrança de escanteio. O Santa Cruz com Júlio César. 3 minutos 0 a 0. Júlio César partiu, fechado, a bola passa, Buiu tenta de primeira. Toquinho para trás, vem o arremate do Jordan, sobrou para Buiu. Dividiu, está valendo o árbitro, marca a falta. No carrinho do Marcelo, o jogo parado, é falta para o Santa Cruz. Um abraço para a nossa capitã, cancele a Ragonha Ferraz, lá da bocha do Gran São João. O Costelinha está nos acompanhando, Fábio Teixeira também. Falta perigosa para o Santa Cruz. Barreira sendo posicionada, preocupado está o goleiro William. É bom esse goleiro do Palmeirinha. Júlio César especialista na bola parada, vai se posicionando para a cobrança. Marcou muitos gols de falta o Júlio César. Foi profissional, jogou no União Barbarense. O Viola vai autorizar, falta perigosa para o Santa Cruz. Júlio César para a cobrança, pé da direita para a bola, ele carimbou o Didi na barreira. E agora a subida do Delgado, e a falta em cima do Dinho Balada. Outra falta. Agora quem cometeu foi o Zé Carlos. Jogo parado é falta para o Palmeirinha. Conosco está também a Popular Imóveis, negócios imobiliários, 10 anos de tradição em Limeira, não tem burocracia. 27 funcionários para melhor atendê-lo, quer comprar, vender ou alugar, o lugar certo é a imobiliária, a Popular. O Abarão de Campinas, 1.149 no centro. Vai para a cobrança de falta o Palmeirinha. Tiaguinho para a cobrança. Perna direita para a bola, levantou, fechado. Seguro o goleiro Nardone. Goleiro menos vazado da competição, Nardone. Já repõe a bola em jogo, não domina, Dieguinho. E aí, Tatinha, chegamos a 5 minutos, 0 a 0. O jogo até aqui é bastante estudado. As duas equipes se respeitando nesse início, então o jogo fica muito centralizado. E as jogadas aí têm parado com, a maioria delas com falta. Então o jogo ainda não se assentou. Mas a demonstração é que o Balotelli é o jogador de referência do Santa Cruz. E quem passa atrás, principalmente esperando um desvio, é o jogador, o artilheiro da equipe do Santa Cruz, o Dieguinho. Então, até aqui, o jogo é bastante equilibrado, porque as duas equipes centralizam o jogo mais pelo meio. Falta já cobrada, vem Palmeirinha, domina Marcelinho, faz o recuo de bola. para a diga ou balada. Fica na marcação do Dieguinho, recupera, sofre a falta, jogo parado e falta para o Santa Cruz. Massaro Auto Center e pneus com a gente também. Serviços de freio, suspensão, baterias, limpeza de bicos injetores por ultrassom, higienização de ar-condicionado. Escapamentos, troca de óleo e filtros, procure os trabalhos do Marcelo Ratz e também do Iusinho Massaro. Na Avenida Campinas, 1001 Cidade Jardim. Lateral para o Palmeirinha, já cobrado. Vem pela meia, Tiaguinho, ele põe na ponta esquerda, Pradinho, balada. Traz a bola para a perna direita, preparou, levantou, na segunda trave, no alto, Xuxa tira. E a bola foi ajeitada, errada, deu trabalho. Xuxa tira mais uma, de cabeça completa para a defesa, Brunão. Aí no meio, Panda. Vem para a dividida, acaba ganhando Bruninho para o Santa Cruz. No meio, Jordan. Boa finta. Para Bruninho, na ponta esquerda, fecha, Dieguinho. Vem levantamento para Júlio César. A sobra, Buiu, para o gol, à direita do William. O Wagner, não era para começar como titular? É, estava pré-escalado o Lano, depois estava pré-escalado o Bahia, mas aí quem foi para o jogo foi o Experiente Buiu. A experiência faz toda a diferença numa final. Alô, Cebola, grande abraço para você, meu meia. Tamo junto sempre. Renan Oliveira também, Júnior Santos. Alô, Rodney, está no Brusque. Grande abraço, Rodney. O Thiaguinho, o árbitro não marca, Rafael levantou para a área, sai o William e soca o tira. Rebote, Dieguinho, penetra na área, bate cruzado para o gol, Bruno, não, afasta, na dividida, com o Jordan. Último toque do Jordan, é tiro de meta para o Palmeirinha. Na jogada ali, Dimar, o William saiu socando, acertou o Didi, e também o Balotelli. Está caído todo mundo na área. Jeff Brutus, tudo a pronta entrega, anéis, pulseiras, tornozeleiras, gargantilhas, conjunto de microzircônias e correntes em geral, 14 anos, estampando qualidade. E aí, Tatinha, o jogo continua parado, o placar de 0x0. Está gostando do comportamento do Palmeirinha? Olha, o Palmeirinha, para esse início de jogo, já dá para você deduzir como joga. O time do Palmeirinha é uma equipe bastante rápida. Vai você, o complemento. Olha o Palmeirinha, bola solta para o David, linha de fundo, perna esquerda, levantou para a área, Marcelinho, de cabeça, segura, Nardone. Olha o Palmeirinha chegando, professor. É, o Palmeirinha, da forma como que começou esse início, é uma equipe que demonstra bastante velocidade. É uma equipe que deve jogar mais pelo contra-ataque do que propriamente trabalhando a bola. e eu acho que fica o Santa Cruz com essa opção de se aproximar os jogadores e tentar chegar de forma mais pausada, de toques. E a equipe do Palmeirinha é uma equipe que vai chegar a você. Foi um bom passe, Balotelli entrou na área, perna esquerda. Cruzamento nos braços do goleiro William, mas já havia marcado o impedimento. Mas aí, resumindo, Duas formas distintas. Palmeirinha vai usar mais a velocidade dos seus jogadores e a equipe do Santa Cruz vai usar realmente a experiência. Vai trabalhar essa bola. Isso lá na frente pode fazer a diferença. Pode cansar depois a equipe do Palmeirinha e o Santa Cruz possivelmente levar vantagem sobre isso. Corretora de seguros Dario Romeu, seguro residencial, empresarial e de veículos, financiamento e consórcio, confiança e credibilidade há mais de 40 anos. 37013226, Dario Romeu, com a gente também. Um grande abraço ao Rodolfo Ferraresi. Também marcando presença na nossa transmissão. E o Santa Cruz se manda com o Buiu. Com liberdade, ele faz o levantamento na entrada da grande. Olha, Balotelli ganhou. Brunão! Chega e manda para fora. Firme o Brunão. Escanteio Santa Cruz. Mais um escanteio para o time da Vila Queiroz. Vai Júlio César, perna direita, a bola viajou no segundo pau para a Buiu de cabeça, Balotelli. Escora fraco, facilita o trabalho do goleiro William. Ele já repõe a bola em jogo, Delgado de cabeça para trás, escanteio Palmeirinha. E a equipe do Santa Cruz tem levado bastante perigo, Edmar. Ofensivamente, porque os dois zagueiros da equipe do Palmeirinha estão errando no posicionamento. O Didi, que tem normalmente feito o primeiro combate, ele tem saído muito da área. E fica isolado o Brunão. O Balotelli é um jogador que está se movimentando para abrir esse espaço. E a equipe do Palmeirinha está errando em acompanhar esse jogador. O zagueiro tem que ficar dentro da área. Escanteio para o Palmeirinha. Brunão na área. Vem levantamento. Desvio de cabeça do baixinho. Dinho balada. Bola para fora, tiro de meta para o Santa Cruz. Casa das camisas, atenção para a promoção do Dia dos Namorados em cabiseta extreme R$ 39,90. Calças jeans a partir de R$ 99,90 e polo de R$ 139,00 por R$ 99,90. Três lojas para melhor atendê-lo. Barão de Campinas no Shopping Pátio Limeira e também no Limeira Shopping. Belém de abraço ao Ricardo Leandro e também ao Frangão. Para o ataque o Palmeirinha lá do direito. Tentativa. Bom toque do Marcelinho na ponta. Dinho desce e vem cruzamento para a área do Pontateu. A defesa atira, põe para fora escanteio o Palmeirinha. Jogada rápida do Teu pela direita. Alô Paulo César Silva Alô David Fagundes Abraço a vocês. Cobrança de escanteio perna esquerda levantamento fechado aí no alto Nardone prevalece. A bola é solta na metade do campo Jordan para Delgado tem uma avenida pela frente vem Santa Cruz Delgado nas costas do marcador para Dieguinho penetrou na área bateu Pimba Gol Dieguinho o artilheiro da Copa dos Campeões vai na rede que passe do Delgado nas costas do David Dieguinho pura velocidade adrenalina pura ele dá um toquinho na saída do goleiro William abre o placar do jogo o Dieguinho sempre ele um para o Santa Cruz zero para o Palmeirinha quinto gol do Dieguinho no campeonato dá demais esse atacante do Santa Cruz hein Tatinha olha Edmar dois erros de posicionamento pelo lado do Palmeirinha isso deixou muito fácil essa jogada uma jogada de profundidade para o Santa Cruz a questão maior é a seguinte o primeiro combate foi nas costas do David mas essa cobertura ela não existiu porque tanto o Didi como o Brunão não fez essa cobertura os dois ficaram marcando o centroavante do Balotelli deram esse espaço o zagueiro tem que ficar sempre um na sobra é essa função desse zagueiro que seria no caso o quarto zagueiro esse tem a incumbência de fazer a cobertura tanto dos laterais ou alguém que vem por dentro então como não teve essa cobertura ficou muito fácil para o artilheiro Diego chegar às redes do Palmeirinha presença ilustre aqui do nosso Aguinaldo Freitas o nosso negro não acredito que vocês empataram de novo não acredito cinco jogos cinco empates na Liga Federense tem um detalhe depende do lado que você quer ver se o copo está meio cheio ou meio vazio não perdeu na competição está invicto está invicto vamos ver essa foto primeiro para o Palmeirinha vem levantamento para a área para o Cré fica com a defesa do Santa Cruz olha o contra-ataque Rafael para Júlio César ele passa a metade do campo tem Balotelli no comando o passe é para o Dieguinho David tira prazer em tê-lo aqui na nossa cabine Aguinaldo Freitas o nego pelo visto foi correr na prova da índia é isso? bom dia bom dia a todos foi prestigiado olha o Delgado para o gol espalma William o Dodô do Cruzeiro deu um chute parecido ontem contra o Corinthians no jogo Cruzeiro e Corinthians que a bola foi na trave essa o William Spalmou você está bem? que defesaça primeiro de tudo que defesaça graças a Deus estamos ótimos a gente foi participar da corrida da índia vale a pena foi um sucesso lá hoje muita gente uma manhã muito gostosa e agora estamos aqui para o prestigial que a gente mais gosta também que é o futebol não tem como ficar longe está no sangue está na veia e mais uma vez parabéns Rápido Noir por estar prestigiando o futebol limerense nós que agradecemos como é que você viu a notícia hoje na Gazeta de Libera da possível renúncia do presidente Celso Potec você que é ligado tanto à diretoria da Inter fez um bom trabalho a Inter subiu muito graças ao seu trabalho também ao seu apoio apoio da GF Brutos como é que você vê essa situação Paulo Roberto saindo Alandotti saindo gerente de futebol saindo é eu vi a manchete hoje tudo muito estranho Edmar até difícil a gente comentar estou aí praticamente um tempo longe da Inter mas acompanhando os bastidores é muito estranho no mínimo no mínimo muito estranho mas é falta de planejamento não pode contratar um e olha o Santa Cruz vem direto a bola para fora não dá para contratar um profissional como o Paulo e todos os outros que vieram sem ter um orçamento isso aí é o primeiro de tudo a Inter já vem nesse patamar sempre levantando muito difícil mas até hoje eu não consigo entender a saída do João Valente então citando aí a volta do Nego na Inter tem alguma possibilidade? nunca digo não porque foi uma passagem muito feliz dentro da minha vida na Inter eu nunca digo não nunca não está descartado mas nesse momento ainda acho muito difícil mas é nunca nunca me procuraram também quem sabe às vezes fala falta de patrocínio mas nunca me procuraram valeu Nego Edmar deixa eu aproveitar a presença do Nego aqui e fazer uma pergunta tudo bem Nego? bom dia bom dia eu gostaria de saber o seguinte não só eu acho que a maioria das pessoas que praticam futsal que gostam do futsal qual a possibilidade do ano que vem de você montar uma equipe federada? bom dia Tatinha é como eu disse para o Edmar essa semana a gente depende só do ginásio mais nada está praticamente tudo certo para a Limeira ter um time profissional do futsal só dependemos do ginásio e vai ter além disso e vai ter escrevi na gazeta sobre isso vai ter a gente também vem divulgando muito isso Nego até porque o futsal é uma modalidade que Júlio César para Didi gol contra gol contra do Didi é gol do Santa Cruz na cobrança de falta do Júlio César o Didi mandou contra o patrimônio 18 minutos primeiro tempo de partido o Santa Cruz amplia gol contra do capitão Didi ficou vendido na jogada o goleiro William 2 a 0 para o Santa Cruz Didi marcou contra abre boa vantagem o Santa Cruz completa então Nego o Nego então a minha pergunta é o seguinte quantas pessoas participam diretamente do futsal hoje em Limeira vamos colocar mais de 50 equipes que nós temos primeira, segunda e terceira divisão já chegamos até 80 equipes vamos colocar em torno de 20 20, 25 integrantes por equipe dá mais de mil diretamente indiretamente isso aí vai chegar a 2,5 3 mil então é interessante realmente você estar nesse propósito de levar o futsal para o ano que vem em condições melhores principalmente o torcedor que limerense é um atrativo a mais e o futsal sempre de Limeira muito respeitado olha que bola do Buiu para o Jordan para fora Jordan quase faz o terceiro Palmeirinho depois a gente vai comentar sobre isso aproveitar a presença do Nego aqui só para terminar então Nego eu vejo que está muito próximo de que a que Limeira possa ser sede de um de um campeonato importante no caso o futsal é sem dúvida até porque a gente não precisa nem falar só de Limeira né a gente falar da região né Irassemápolis é muito forte no futsal Rio Claro Cordeirópolis eu acho que quando vir as equipes grandes começaram tudo é certo o projeto as equipes grandes não só a Limeira mas o público da nossa região também vai querer vir aqui prestigiar um Corinthians uma Magnus né essa é a ideia nossa aí disputar a Liga Futsal e o Metropolitano que é o da Federação parabéns você é monstro vamos torcer realmente para que você consiga o seu objetivo vamos ganhar a próxima vamos ganhar a próxima chega de 5 empates agora a gente joga a gente tem quarta-feira as quartas de finais lá em Engenheiro Coelho e se passarmos joga na sexta então a gente pegou uma folga aí né a gente pensa em chegar na final do Engenheiro Coelho e a gente volta agora na Liga Ferrerense só dia 28 contra a Cordeirópolis perfeito lembrando vamos ver se eu estou bem de cabeça né 3x3 primeiro jogo contra o Sertãozinho 5x5 com Santa Cruz das Palmeiras lá 2x2 com o Leme aqui 2x2 com o Luiz Antônio lá e 4x4 agora com o Porto Ferreira aqui lembrando perdendo de 3x0 lembrando também que a gente teve 3 esfalques muito grande né o Maurício não jogou com o terceiro cartão o Bocão Vermelho de novo e eu também estava fora com o terceiro cartão então a gente teve 3 esfalques aí bem importante vamos ver essa falta aqui olha a cobrança para o Santa Cruz momento de expectativa aí do goleiro William vai para a cobrança Bruninho pera esquerda mandou para fora então 5 jogos 5 empates do Jeff Brutus no Campeonato de Futsal da Liga Ferreirense boa sorte meu parceiro foi bem na corrida? foi bem 5km lá 26 26 minutos tá bem foi bom foi bom eu com o Tatinha estamos cansados só de ver você falar viu pelo amor que fácil que nós estamos hein Tatinha sedentário extremo hein 26 minutos em 5 quilômetros vou falar para você só de carro para mim valeu nego muito obrigado e pelo apoio de sempre da Jeff Brutus nos eventos esportivos de Limeira valeu demais muito obrigado um ótimo domingo para todos valeu muito obrigado ao grande nego falta falta do Dinho balada em cima do Delgado falta já cobrada buiu para Rafael faz o lançamento na ponta muito forte para o Jordan tiro de meta para o Palmeirinha Jeff Brutus a qualidade e o estilo se unem em um só lugar www.jefbrutus.com.br meu grande abraço aqui ao Marquinho Jesus de Chico Macaco Brinquedo sempre nos acompanhando alô Fabinho Chaves o rei do futsal alô presidente Celso Potec alô Eric Marques alô Juninho Cláudio alô Vanilza Santos e também ao Júlio César Molina que deixou nação galista para jogar no Estoril bomba bomba do nosso Wagner Rodrigues Júlio Molina e hoje aqui foi mais uma bomba o Romarinho voltando para o Salvador deixou o Palmeirinha na final aqui e volta para o Salvador disputar a primeira divisão o William Goleiro não era do Salvador também? também era ah eu lembro dele estava para acertar com o Nova Itália 90% certo Nova Itália não deu resposta ele fechou com o Palmeirinha eu lembro que a gente fez uma conquista do Salvador e o William foi herói sim goleiraço e hoje aqui eu estava torcendo para ir nos pênaltis porque ele é pegador de pênaltis e o Nardone é pegador de pênaltis ia ser uma disputa eletrizante esse é o nosso Wagner Rodrigues o rei do nosso do nosso campeonato amador sabe tudo e mais um pouco e é falta para o Palmeirinha com a gente está a serraleria Paranagrade exportões estrutura metálica na rua auxílio de Gão 85 no Jardim Nova Europa 3704 1800 nosso Lucas Claro vai falar com a gente também né nosso comandante está só observando né 2 a 0 para o Santa Cruz olha o Dinho balada para a cobrança perna direita para a bola Dinho mandou por cima Lucas Claro meu grande comandante está tudo bem meu amigo? tudo jóia Edmar bom dia bom dia a todo mundo que está acompanhando a grande final rápido no ar valorizando de fato o esporte limerense o futebol amador ontem nós transmitimos o campeonato brasileiro e hoje aqui com vídeo com replay transmitindo mais uma vez a final da Copa dos Campeões né um jogo em que o Santa Cruz o time parece que está voando em campo né a jogada ali depois após o segundo gol uma triangulação e uma deixada que o não sei quem deixou também para não sei quem eu sei que foi uma uma jogada muito bem articulada quase saiu o terceiro gol e dá para ver que realmente o time está bem né Edmar e um dia agradável para a gente transmitir e a gente torce para que vença o melhor e que tudo caminhe bem né Edmar com certeza e tem muito ainda pela frente tem a Copa Paulista a Interestreano no dia 23 de junho no Paulistão da Série 1 vai ser top você tem certeza nisso viu Lucas com certeza né é uma eu acho que é um sonho opa não chegou eu acho que é um sonho para todo para todo mundo inclusive para a gente né Edmar eu acho que é para a Limeira é muito bom ter um time na primeira divisão apesar das dificuldades que a gente tem observado da diretoria da Inter até mesmo uma questão um pouco de instabilidade hoje com essa com essa notícia da até no sentido até o próprio Potec se referiu até um um pensamento de de uma renúncia vai lá Edmar está impedido está impedido está impedido está impedido então assim a gente torce para que a Inter consiga eu acho que falando como um torcedor que gosta do futebol que a Inter consiga fazer uma boa Copa Paulista mas principalmente que ela não quique na 1 eu acho que isso é o que eu mais desejo até porque né Lucas o Tatinho até me lembro que na Série A2 o cara mais confiante no acesso da Inter era o Lucas todo jogo que eu ia fazer o Lucas falava assim a Inter vai ganhar a Inter vai subir a Inter vai jogar a Série A1 eu nunca vi um cara mais confiante ó três caras confiantes o Nata ele e o Rodrigo Paraná e o Marquinho Pérez no Independiente nossa o Pé de Coelho são todos Pé de Coelho não mas o o Lucas o tempo todo falava ele acabou eu me lembro que o Lucas acabou acertando o Lucas é impressionante vários resultados de jogo principalmente nos jogos que foram fora de casa então foi confiante a estreia pra ele foi maravilhosa né e olha o Palmeirinha batida pro gol do Nil Balada na trave pra fora ela foi desviada a escante que jogo hein que primeiro tempo entre Palmeirinha e Santa Cruz enfim tá tudo pronto né é isso aí é isso aí e o detalhe aqui do jogo em si o engraçado são os técnicos né tem que ter uma garganta do caramba Edmar daqui a gente fica rouco só de ouvir escanteio pro Palmeirinha Theo levanta no segundo pau toque de cabeça do Marcelinho Nardone Nardone desvia põe pra fora escanteio pro Palmeirinha que tá chegando quer um gol pra pôr fogo no jogo tá 2 a 0 pro Santa Cruz alô Braspaiva alô Guiga alô Rô levantamento pra área sobe Delgado no alto de cabeça pra tirar Júlio César dá um chutão buscando o Balotelli a bola aqui pega de primeira Marcelo sobe Rafael a bola volta pra Cré Marcelinho ajeitou pro Didi abandonou a defesa o Didi Marcelinho tá aí o coração de Leão leva em direção a linha de fundo vem cruzamento escanteio Edmar esse apelido você que deu também? também Jeff Brutos tudo a pronta entrega anéis pulseiras tornozeleiras gargantilhas conjunto de micro zircônias e correntes em geral 14 anos estampando qualidade bola pra área sai de soco tira o goleiro Nardone zagueiro Didi tentou o chapeuzinho pra cima do Jordan ele foi mais rápido Bruninho parece o balardinho Bruninho levanta na entrada da grandia e a passou do Dieguinho agora o que acontece Edmar pelo lado do Palmeirinha defensivamente é a postura dos dois zagueiros continua ainda de forma ingênua os dois zagueiros tem avançado bastante pro ataque e tem quando ficado o posicionamento dos dois estão ficando em linha então o Didi é um jogador que não tem a mesma mobilidade que os outros jogadores então esse jogador deveria fazer o que o Didi ficar ele na cobertura colocasse o Brunão pra fazer o primeiro combate pra que desse essa cobertura pros outros jogadores essa postura que vem adotando o Palmeirinha com dois zagueiros em linha isso facilita muito a parte ofensiva da equipe do Santa Cruz toda vez que o Santa Cruz inicia uma jogada ela termina no gol então é o que? é questão de posicionamento se o Palmeirinha não melhorar esse posicionamento a equipe do Santa Cruz vai continuar chegando com muita facilidade pra Pintala a casa de tintas colorindo a cidade Pintala é Pimba na avenida doutor Fabrício Vampré 1159 no Jardim Nova Itália 37034889 representante da marca Masa em Limeira fale com ele Juninho Muterli 2 a 0 Santa Cruz Dieguinho e Didi contra Balotelli com Rafael passe na esquerda pra Bruninho com liberdade Bruninho perna esquerda levantou na entrada da grande área com o peito Dieguinho de lado pro Jordan olha o terceiro Jordan William defesaça do William evita o terceiro do Santa Cruz Bazar Caramuru festeje suas conquistas com fogos Caramuru aproveite agora festas juninas pirotecnia garantida preços imbatíveis procura o Geraldo Silveira Rua Barão de Cascário 658 no centro 37013888 Santa Cruz se manda pro ataque que Dieguinho tenta o cruzamento a bola bate no Didi sai a lateral pro Santa Cruz Alô Flávio Alô Flávio Cavique a grande abraça você Alô Isabel Girato Alô Reginaldo Sabogini um abraço um abraço um abraço também ao Anderson Roberto Zanini de Rover Chiara ferramentaria usinagem geral na rua Joaquim Daniel dos Santos 810 no Jardim Nossa Senhora de Fátima paralela com a rodovia Limei na Piracicaba 3730330 um abraço ao Anderson Roberto Zanini preocupado com a situação da Inter Júlio César levantamento pro Balotelli William já não valia o Balotelli estava impedido 31 minutos é o primeiro tempo Palmeirinha pro ataque lançamento pro Teu ele corre evita a saída é marcado de perto pelo Zé Carlos ainda Teu na linha de fundo ele faz a jogada chama os trabalhos do David tenta o cruzamento a bola é travada do Júlio César vai pra fora lateral pra ser cobrado pelo Palmeirinha alô Vaguinho grande abraço pra você sentindo sua falta viu Vaguinho vem pro ataque Marcelo pro Palmeirinha pode experimentar boa finta no Rafael perde esquerda Nardone GF Brutus a mais completa loja de Brutus de Limeira tudo a pronta entrega compre pelo site www.gfbrutus.com.br primeiro tempo de partida decisão da Copa dos Campeões aqui no Gigantão do Secap no próximo sábado tem Independente União Barbarense no Pradão estaremos nessa clássico regional pela segundona Conosco também está Romarelo terraplenagem cenamento infraestrutura pisos de concreto construção civil em geral 3792-2444 alô Roberto Martins acompanhando o Santa Cruz pro ataque levantamento pegou mal Jordan mesmo caído ele tenta o passe pro Dieguinho chega o Dinho balada faz o recuo na entrada da grande área a bola vem pro meio campo domina Tiaguinho passa Marcelo ao seu lado Dieguinho vê o Marcelo atacando o Palmeirinho em busca do seu primeiro gol na área que é pro Marcelinho por baixo Zé Carlos ela sobra com o Teu Marcelo vem pra dividida Bruninho Rafael também Teu leva a melhor vem Marcelo Dinho balada David ao seu lado Dinho corta por dentro arriscou chutou em cima do Delgado Júlio César dá um chutão pro campo de ataque Brunão de cabeça ajeita pra Marcelo furou a bicicleta leva a melhor Jordan Jordan que marcou um golaço numa partida contra o Nova Itália no CT Pinóquio um gol de placa Buiu de três dedos pra Delgado Buiu Dieguinho Delgado Dieguinho devolveu pra Delgado penetrou na área bola pra trás pro Jordan deixa a bola passar ô Wagner da onde vem esse Delgado em belo lateral direito do Santa Cruz belo lateral direito muito bom na marcação e foi o autor do primeiro passe pro gol do Dieguinho agora sempre atacando uma das novidades da equipe do Santa Cruz uma das novidades tá vindo outra por aí vai assinar essa semana pra colocar o Bruno Morales no banco de reservas é que o Delgado tem muita qualidade diz o Bruno Morales que é porque estou de recuperação está se recuperando da cirurgia quem é melhor Bruno Morales ou Delgado até agora aqui o Delgado tá mostrando mais competência na marcação Bruno Morales é bom pra atacar pra marcar e não gosta não é demais tá querendo botar o Bruno no banco tô sentindo o Bruno Morales segue no banco tá se recuperando operou os dois joelhos os dois joelhos teve que injetar cartilagem Tatinha tem coragem eu não conheço esse tipo de cirurgia não mas você tá louco é um gel que põe no joelho pra fingir que é cartilagem será que ele vai voltar bem é o que eu vou fazer inclusive se minha lesão não for tão séria aí ele vai dar aquele toco que ele deu eu tô assistindo NBA eu vejo toco toda hora nem o igual do Edmar abaixo da linha da bola alô dona Inês presidente do Salvador nos acompanhando Sidão do Grota grande de uma ótima transmissão tá assistindo Sidão do Grota valeu Didi passe errado Rafael retoma lança no comando Balotelli acredita a bola quicou Balotelli fez a proteção ajeitou Rafael pro gol longe a bola caiu na casa do Wagner quase caiu em casa lá mesmo o cachorro vai rasgar a bola chegou ali o Patrick torcedor fanático do Classe A e eu tô vendo ali o Porrote o Mick Jagger do Campeonato Amador faça um plano bom pastor são infinitas vantagens prêmios todos os sábados mil reais em dinheiro você também acumula pontos seja um associado do grupo bom pastor solidez que inspira confiança neste eu confio placar de 2 a 0 para o Santa Cruz e tome lançamento do buio para o Jordan ele divide e traz por dentro mata no peito manda por cima do gol do gol quase quase o terceiro do Santa Cruz pesqueiro do Paulo no comando do médio quatro tanques de pesca e restaurante com estacionamento próprio na Limeira Arthur Nogueira quilômetro 3 3, 4, 4, 4, 4, 1, 27, 46 em frente almirante e hoje o dia típico para você ir lá no pesqueiro do Paulo com esse tempo gostoso que está sentado ali na mesa do restaurante ali do pesqueiro do Ed que maravilha olha eu vou fazer uma recomendação Edmar ou um convite melhor dizendo um convite semana que vem agora que entra segunda terça terça-feira vamos dar um pulinho lá no Ed fazer uma visita para ele comer aquele peixinho maravilhoso aquela tilápia aquela tilápia meia porção de pacu a costelinha de pacu você gosta né Tatinha você sempre pede aquela costelinha de pacu e não gosto pouco não Edmar gosto muito se eu pudesse eu iria pelo menos uma vez por semana e aquela mandioquinha frita que ele faz tudo maravilhoso ali é o Ed já é muito conhecido posso falar para você o ovo frito é tradicional em todas as famílias mas o dele é diferenciado o Ed o Ed já vem fazendo isso há muitos anos Edmar então com isso ele faz e a gente percebe que ele faz com muito amor eu acho que quando você faz uma coisa que gosta a tendência é realmente então vamos fazer uma visita para o Ed vamos vamos então Ed prepare uma mesa tem um espaço que está sempre lotado está sempre cheio mas ele merece isso e ampliando né ampliando as instalações logo logo o restaurante vai para dentro da lagoa ali sei lá onde vai parar quilômetro 3 quilômetro 3 da rodovia Limeira Arthur Nogueira pesqueiro do Paulo no comando do Ed olha o Palmeirinha para o ataque boa bola para a David Dieguinho volta para a marcação Dieguinho rouba a bola 1,50 para ele no cartola sequência nessa jogada nessa jogada no cartola dois pontos dois pontos para o Dieguinho rapaz eu acabei de ver mas e a falta na sequência ou foguinho juvenil ou juvenil aqui é cartolino próprio eu acabei de ver o Dieguinho caído no chão ele já estava lá roubando a bola está jogando demais será que é porque viu o nego aqui pode ser falta Balotelli pelo menos pediu essa falta o árbitro entendeu que foi só lateral para o Santa Cruz GF Brutos a qualidade e o estilo se unem em um só lugar www.gfbrutos.com.br 2 a 0 na frente o Santa Cruz Delgado faz o passe errado bola ajeitada pelo CRE Panda vai tocando bola Dinho balada Marcelinho olha o coração de Leão experimentou para o gol Nardone a bola foi no umbigo do Nardone e na sequência ele segurou eu sou velho mas nem tanto queria saber por que Marcelinho coração de Leão porque ele teve um infarto quase que fulminante ele teve que operar o coração e quase desistiu do futebol e por isso que a gente colocou o coração de Leão porque ele voltou a jogar futebol e como está correndo e como está correndo não sei se chegou a ter um infarto ou uma arritmia faz muito tempo que ele passou por esse problema de saúde o nosso Marcelinho grande amigo Marcelinho olha o chute do Panda para fora e na época que o São Paulo tinha o time tinha o Washington centroavante que foi o mesmo caso e aí foi coração valente o dele a gente colocou o coração de Leão até pela proximidade com a internacional o Marcelinho 40 minutos com a gente está Clifol clínica de fratura e ortopedia com medicina esportiva orientação médica com experiência doutor César Cortes doutor Matheus Cortes Clifol na Senador Vergueira 805 34424151 cuidando de sua saúde Júlio César Jordan Júlio César Buiu que bola do Buiu impedimento do Delgado a melhor pizzaria da cidade a pizzaria do Francesco na Boa Morte 1076 a pizzaria do Ducairo estou com uma saudade do Du faz tempo que eu não vou lá estava viajando mas hoje a noite com certeza viu Du prepara aí a pizza pimba que é de número 191 que pizza gostosa milho bacon catupiry ah que delícia Dom Francesco 34425151 falta do Balotelli e para quem está nos acompanhando o Brasil abriu para cá Brasil feminino faz 1 a 0 na Jamaica Cristiane a Jamaica continua abaixo de 0 esse filme é bom demais o treinozinho do gelo cai de puta bom demais esse filme lembra Tatinha eu não o filme eu não assisti você não tem tempo né Wagner só o educativo né Tatinha só trabalho trabalho só filme educativo rapaz Tatinha mas é do seu tempo esse filme aí não tinha outras coisas ele gosta de filme de aldeia onde não tem roupa olha o Brunão bateu pro gol vai pra fora filme de índio né Tatinha que não tem roupa é você que está dizendo aí nem me comprometendo não ai 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 alocar nos Peixoto grande Carlinhos Peixoto da casa Peixoto tudo em material para construção hoje o Galo está de folga viu Carlinhos Galo volta a jogar só no sábado contra o Nião Barbarense no Pradão estaremos nessa o Galo que fez um bom jogo treino contra o 15 de Piracicaba na sexta-feira perdeu por 1 a 0 gol do Paulão no fim mas o Galo foi muito elogiado Júlio César pegou mal na bola um abraço ao Paranazinho nosso querido beijo no coração Paranazinho Tatinha Casa Grande está morrendo de saudade de você Paraná o Edmar mais ainda muito mais bons tempos né Paraná com o Tatinha é traíro mas você viu lá no grupo o Paulão você viu ou não vai para o top 5 o Paulão manda um recado do Paulão para ele já já deixa eu deixar aqui Edmar nós sabemos que os jogadores que participam da final normalmente eles acompanham as transmissões logo depois que chegam em casa então vou deixar aqui uma dica para a equipe do Palmeirinha o problema maior do Palmeirinha até aqui é problema de posicionamento principalmente no seu setor defensivo fica a dica porque vai você depois o complemento o Palmeirinha entra na área finta bate para o gol Nardone sensacional olha a sombra Cré bateu para o gol bateu mal Marcelinho a jeito errado tira Rafael e olha o contra-ataque do Santa Cruz o Júlio César tentou o passe Didi cortou que defesaça do Nardone espetacular o goleiro do Santa Cruz como sempre é impressionante como faz defesa difícil o Nardone completo Tatinha e aí a questão mora o seguinte nesse lance o Júlio César acerta o toque agora o jogador Jordan ia dentro do gol novamente por que essa facilidade é porque o posicionamento do Palmeirinha que está errado os dois zagueiros estão jogando em linha então fica a dica aqui até para o técnico carioca tentar organizar porque é uma equipe muito jovem do Palmeirinha então tem como ajustar e deixar o Palmeirinha mais forte defensivamente até que no ataque o Palmeirinha está dando trabalho eu acho que aí está dentro do natural mas o problema maior do Palmeirinha é no seu setor defensivo então fica sem cobertura porque os dois zagueiros estão jogando em linha e normalmente quando o centro avante sai sai da grande área e se ele chegar sair numa distância que ficar próximo do meio campo é orienta alguém não deixa o zagueiro vir para marcar porque abre um espaço maior no setor defensivo o Santa Cruz joga com dois atacantes muito bem intervalo de jogo dois a zero Santa Cruz no gramado Wagner Rodrigues aqui com o Thiago Pinguim Thiago tem que acertar ali atrás todas as bolas Dieguinho Jordan estão tudo saindo na cara do gol não está tendo sobra ali na zaga bom eu acho que é questão de tudo acertar o posicionamento a gente entrou respeitando um pouquinho o time dos caras mas agora vai ser conversado certinho na segunda etapa a gente vai tentar encaixar aí para buscar o resultado e caprichar na finalização está tendo chance também e não está conseguindo acertar é realmente tem que matar contra times bons que erram um pouco a gente tem que fazer o gol mas agora no segundo tempo a bola vai entrar e tudo vai dar certo valeu valeu um abraço agora aqui Dieguinho destaque do primeiro tempo do Santa Cruz Dieguinho correu demais jogou demais nunca te vi jogando assim está de brincadeira mas graças a Deus o nosso time entrou bem o professor pediu para a gente fazer a gente fez tivemos chance de gol fizemos dois devia ter matado já para fazer mais uns dois mas tudo bem está bom o jogo e ali chegou o Nego o Nego chegou bem na hora do seu gol o Nego falou assim mas rapaz aqui ele faz lá ele não deixa só ele só ele aí fica fácil mas parabéns pelo gol parabéns pelo primeiro tempo valeu abraço agora aqui foi o Dieguinho destaque de Santa Cruz perfeito autor do primeiro gol Dieguinho aos 14 minutos fez 1 a 0 para o Santa Cruz e na sequência não a cobrança de falta do Júlio César Didi marcou contra 2 a 0 para o Santa Cruz agora a análise do Tatinha Casagrande geralmente no Amador o intervalo é muito mais curto do que no profissional então a vontade Tatinha para falar 2 a 0 o Santa Cruz com a mão na taça mas o Palmeirinha melhorou ainda a metade do primeiro tempo para frente né Tatinha melhorou realmente mas ofensivamente a gente não quer ser taxativo mas a realidade que vem acontecendo é que o Palmeirinha está deixando muito fácil para as pretensões da equipe do Santa Cruz Santa Cruz acabou fazendo 2 gols e perdendo aí 4, 5 oportunidades muito claras de gol isso decorrente é o mau posicionamento do setor defensivo da equipe do Palmeirinha é uma equipe jovem como a gente disse uma equipe que tem muito ainda para dar para o futebol Amador mas uns ajustes precisam ser feitos e de forma bastante rápida até porque uma equipe que pegar esses erros de posicionamento acaba levando vantagem como a equipe do Santa Cruz já percebeu percebeu porque o Balotelli já não fica mais fixo lá no meio da grande área ele é um jogador que tem saído quando o Balotelli sai e um dos dos zagueiros da equipe do Palmeirinha acaba acompanhando normalmente mais o Didi que eu acho que o jogador para sair deveria ser um jogador com mais mobilidade eu colocaria o Brunão e deixaria o Didi fazendo o quarto zagueiro fazendo a cobertura então o que acontece quando sai um zagueiro da equipe do Palmeirinha atrás do Balotelli o centroavante do Santa Cruz abre-se esse espaço no setor defensivo do Palmeirinha e aí o Santa Cruz como joga com dois atacantes o Dieguinho e o Jordan dois jogadores de muita velocidade eles acabam infiltrando no sentido fazendo um sentido diagonal e isso daí vai dentro do gol do Palmeirinha então o William goleiro do Palmeirinha trabalhou bastante e mesmo com todo esse trabalho o Santa Cruz vem vencendo esse primeiro tempo por dois a zero e teve quatro cinco oportunidades muito claras de gol então se o resultado estivesse aí três, quatro não seria nada surpreendente agora o Palmeirinha do meio pra frente é aí eu acho que tá dentro do padrão os jogadores se movimentam bastante participa muito do jogo o Thiaguinho os jogadores dali o Dinho Balada são jogadores que vêm buscar a bola eu acho que a movimentação do Palmeirinha ofensivamente até que tá tá legal os jogadores não ficam presos na marcação tem feito as mudanças as alternativas que tem criado a equipe do Palmeirinha foram até convincente eu acho que o Nardone goleiro do equipe do Santa Cruz trabalhou bastante o Palmeirinha teve duas oportunidades também que poderia ter feito o gol então eu acho que ofensivamente o Palmeirinha até que fez um bom primeiro tempo é a única ressalva que eu estou dizendo pelo lado do Palmeirinha é que a questão de posicionamento da sua defesa tá dando muito espaço pra equipe do Santa Cruz criar então o Santa Cruz é no finalzinho do primeiro tempo se o Júlio César acerta um passe deixaria o Jordan mais uma vez na cara do gol então o Palmeirinha tem que saber equilibrar o jogo esse equilíbrio se dá o que? você fazer um ataque mas você ficar bem posicionado defensivamente não adianta lançar nem os valantes nem lançar os dois zagueiros e deixar exposta a sua defesa então eu vejo que o Palmeirinha errou em detalhes que esses erros são facilmente corrigidos é questão de posicionamento porque tecnicamente é óbvio que a equipe do Santa Cruz tem mais qualidade que o Palmeirinha mas eu acho que o Palmeirinha acabou até se equiparando a equipe do Santa Cruz tecnicamente nesse primeiro tempo o que prevaleceu realmente foi erros de posicionamento e aí deixou e credenciou a equipe do Santa Cruz ter essa vantagem uma vantagem significativa nesse primeiro tempo até porque agora são restam aí 45 minutos para o Palmeirinha poder descontar fazer 2, 3 gols e não tomar nenhum se a equipe do Palmeirinha não corrigir o técnico carioca não ver esses erros acredito que a equipe do Santa Cruz vá fazer mais gols porque as oportunidades estão aparecendo e de forma muito fácil então o Santa Cruz não vem fazendo jogadas que você poderia dizer o seguinte a forma como o Santa Cruz está criando é realmente por qualidade dos jogadores é óbvio que tem alguns jogadores ali que tem condições de realmente fazer isso teve tabelas ali entre o Dieguinho e o Delgado aqui na lateral direita que aí são méritos dos atacantes mas o que aconteceu mais nesse primeiro tempo foram as facilidades que teve o Santa Cruz por erro de posicionamento então por isso que eu digo se a equipe do Palmeirinha 10 continuar dando esse espaço o Foguinho o técnico do Santa Cruz já observou chamou seus jogadores quer dizer se tanto o Jordan quanto o Dieguinho eles ficarem abertos e quando essa bola chegar o Balotelli tirar um dos zagueiros da área como vem fazendo e esses dois jogadores entrarem em diagonal vão chegar mais fácil ainda no gol do Palmeirinha então vamos observar vamos até até de certa forma a gente obviamente a gente é totalmente neutro a gente não fica tendencioso para equipe nenhuma a gente sempre torce para um grande jogo mas vamos torcer para que o jogo fique mais equilibrado que o técnico carioca tenha observado isso pelo lado do Palmeirinha e tenha corrigido esses erros porque aí deixa o jogo mais equilibrado e a tendência é que o jogo fique mais emocionante então vamos torcer para que do lado do Palmeirinha possa corrigir esses erros e deixar o jogo mais evidente as duas equipes já vem voltando aí o Wagner se tiver alguma modificação ele nos passa mas a princípio observei que o carioca conversou mais do que propriamente o foguinho técnico do Santa Cruz o carioca que que vem conversando conversou com o grupo agora vem conversando com os jogadores de forma individual então vamos realmente ficar com aquela expectativa que o carioca tenha corrigido essas deficiências do Palmeirinha olha depois o Wagner pode confirmar para a gente se realmente houve alguma modificação mas a princípio eu olhando aqui o Santa Cruz deve voltar com os mesmos jogadores que terminaram o primeiro tempo e a equipe do Palmeirinha bastante bastante concentrada fizeram uma roda ali no meio campo eu acho que uma palavra de incentivo também é muito importante o Wagner fica à vontade você nos gramados aí se tiver alguma mudança a prioridade é a sua aí mas eu acho que não teve não estamos aguardando o reinício vai começar no segundo tempo pois não Dinho meu parceiro Dinho irmão do Souza vai estar em campo portanto Dinho por onde passa sempre brigou pela artilharia Dinho que jogou muito tempo no expansão jogou no Benfica jogou no centro rural Dinho é a novidade do Palmeirinha para esse segundo tempo só informando então o Wagner informou que o Teu saiu para a entrada do Dinho começa portanto a etapa complementar de Santa Cruz 2 0 para o Palmeirinha Dinho aos 14 de contra aos 18 os gols da partida até agora Bruninho levanta na entrada da grande área para Dinho emendou de primeira para fora houve desvio a escanteio Tatinha de Mar essa final sabe para que está servindo para perder o jogador os outros diretores dos outros clubes só contrataram passou uns dois aqui falou assim para mim amanhã tem bomba para você terça-feira você anuncia só chapéu mas falei o que aconteceu três jogadores que estão aí eu já estou levando ele não quis falar vai terça-feira no programa escanteio para o Santa Cruz Júlio César autorizado perda direita a bola viajou para a área Marcelo tira duas vezes a bola sobra da metade do campo Adriano Xuxa Santa Cruz tem a melhor defesa do torneio dá um toquinho na entrada da área Brunão outro jogador que jogou pelo Salvador aí por baixo o toquinho do Marcelo cai com o Marcelinho tá aí o coração de leão toca de lado para o Cré boa jogada na frente Olildinho a chance do gol Nardone Nardone pega mais uma muralha esse goleiro do Santa Cruz Edmaró que fato curioso o erro do Palmeirinha durante o primeiro tempo todo cometeu o Santa Cruz o Xuxa veio numa jogada até aqui não deu tempo de recompor deveria um volante fazer a cobertura não fez ficou só o Zé Carlos deixou oportunidade para o Palmeirinha erro lá e erro cá também de posicionamento Palmeirinha Dinho balada tenta para o seu Charadinho chega primeiro o Adriano Xuxa recua até Nardone devolve a bola para a Xuxa 2 a 0 para o Santa Cruz GF Brutus tudo a pronta entrega anéis pulseiras tornozeleiras gargantilhas conjunto de micro zircônias e correntes em geral 14 anos estampando qualidade jogada bonita do Marcelo deixa na meia para Tiaguinho Marcelinho Dinho balada escapou do Bruninho falta do Buiu reclamou demais aqui porque queria vantagem caçula esportes uniformes esportivos uniformes personalizados feitos em dry fit de alta qualidade com impressão digital e HD a caçula esportes faz as camisas do Pimba Rua Ângela Fronza Salviat 146 Jadinho Novo Horizonte 34427267 presença do Zanon que torceu muito para o Flamengo ganhar de franca ontem no basquete deu certo né todos nós torcemos para o Flamengo até eu como vascaíno torci para o Flamengo só Limeira e Flamengo verdade vai para a cobrança de falta Cré barreira formada por três jogadores Cré para a cobrança carimbou Bruninho Júlio César no meio para a Dieguinho Marcelo retoma a bola Cré para Marcelo calcanhar na bola do Cré Buiu no meio Balotelli acabou sendo deslocado pelo Panda volta com mais disposição o Palmeirinha David toque no meio Tiaguinho tentativa no comando com o Marcelinho rasga na defesa Zé Carlos corretora de seguros Dario Romeu seguro residencial empresarial e de veículos financiamento e consórcio confiança e credibilidade há mais de 40 anos 37013226 vem mais Palmeirinha Marcelinho Didi já está no ataque bola atrás com Brunão levantou na entrada da área corta de cabeça Xuxa desvio do Tiaguinho cai na defesa com Panda Panda para David no peito no chão deixa a bola na meia Tiaguinho passa a pedir no Marcelo ele tenta o passe a bola bateu no Rafael voltou para o mesmo Tiaguinho Palmeirinha está em cima aí vem o Jordan desvia põe para fora lateral Palmeirinha Dinho balada leva a melhor pinga para Marcelinho Júlio César manda para escanteio Apopular Imóveis negócios imobiliários 10 anos de tradição em Limeira não tem burocracia 27 funcionários para melhor atendê-lo quer vender comprar ou alugar o lugar certo é imobiliária Apopular locação rápida e com segurança Barão de Campinas 1149 no centro procure o Marcelinho e o Xandinho 3730132 apopularimóveis.com.br escanteio cobrado vem bola para a área Didi desvira de cabeça sai na ardona e de soco tira Zé Carlos na direita com Delgado Júlio César Jordan dois jogadores na marcação é liso Jordan escapa bonito põe para Júlio César Dieguinho livre no segundo pal lançamento para ele William sai bem do gol Marcelo divide com o Dieguinho ele tentou chutar travou o Dieguinho Dieguinho está com a tocha hoje Panda Cré ficou mais para o Delgado mas foi errado Panda mão na bola falta para o Santa Cruz Massaro Auto Center e pneus confiança qualidade e preço justo 40 anos de experiência servindo Limeira lá você encontra serviços de freio suspensão baterias limpeza de bicos injetores por ultrassom higienização de ar-condicionado escapamentos troca de óleo e filtros revisões corretivas e preventivas além da maior variedade de marcas de pneus para carros e vans Avenida Campinas 1001 Cidade Jardim 3441 1565 é só falar com Marcelo Ratz fala também com o Iusinho Massaro um abraço ao Leandro Astum bela transmissão valeu Astum falta para o Santa Cruz Delgado para a cobrança perna direita carimbou a barreira Marcelo pega a sobra passe para o Dinho muito forte saiu o lateral lateral para o Palmeirinha alô Valfrido salve alô Danielzinho alô Ademir Machado muito obrigado pelo carinho de todos vocês nossa nossa que entrada do Cré amarelinho para ele pegou o Buiu voltou melhor o Palmeirinha não voltou não Tatinha é decorrente da equipe do Santa Cruz Santa Cruz e é isso dá mais margem para a equipe do Palmeirinha ficar com posse de bola então o Palmeirinha pela pelo jogo principalmente os as pessoas que estão no banco estão incentivando bastante gritando vamos comer uma pegada para que a gente consiga reverter e com esse espírito de ser mais ofensivo o Palmeirinha está levando mais está tendo mais qualidade nesse segundo tempo do que a equipe do Santa Cruz porque tem errado muito passo placar de 2 a 0 Santa Cruz Bruninho para Dieguinho Buiu Delgado passa livre pela direita recebe olha o Santa Cruz em busca do terceiro gol preparou levantou Balotelli de cabeça por cima do gol alô Marcelo Beraldo da quiropraxia Marcelo Beraldo muito obrigado pela sua audiência está na frente o Santa Cruz placar de 2 a 0 e falamos para a casa das camisas promoções para o dia dos namorados camisa extreme R$ 39,90 calça jeans a partir de R$ 99,90 polo de R$ 139 por R$ 99,90 três lojas para melhor atendê-lo Barão de Campinas no centro Shopping Pátio Limeira e no Limeira Shopping Santa Cruz pelo lado direito com Balotelli Jordan escapa bem da marcação ficou para trás o Panda Jordan ajeita Buiu Dieguinho a passagem do Bruninho escorregou se levantou perna esquerda William solta pega na sequência toca fácil Santa Cruz no ataque Tiaguinho passou lotado Delgado David com Tiaguinho para David de novo Palmeirinha para o ataque Tiaguinho vai daí prefere o toque devolveu errado Marcelinho Zé Carlos põe a bola na ponta e tem condição o Jordan vai para cima do Panda tem Balotelli na área se aproxima Dieguinho Jordan tenta a finta Panda insiste na marcação e aí a bola bate no Jordan por último GF a qualidade e o estilo se unem em um só lugar www.gfbrutos.com.br Alô dona Shirley Alves um beijão para você para o seu Cido para o Kleber para toda a família Lucas Simões também nos acompanhando obrigado Lano vai para o jogo substituição nas duas equipes no Santa Cruz sai Rafa Dentão e entra Lano com a 21 e o Palmeirinha está preparando a saída do Didi para a entrada de Alex sai o capitão Didi entrando 26 Alex alterações alterações promovidas nesta segunda etapa Didi capitão da equipe fez um gol contra parece o Manobral Didi com esse bigodinho não parece? é parecido mesmo e aí Manobral vacilão cadê você? está demais hoje está morrendo o que você vai fazer? está cantando homem eu me senti inútil eu me senti pequeno ele está aqui agora placar de 2x0 Santa Cruz Buiu o Bruno olha como ele é magrinho o Brunão Marcelinho lembra o Gilcinho lembra lembra o Gilcinho linha de fundo Marcelinho vem cruzamento toque do Dinho para trás Tiaguinho perdeu pega de primeira pega mal manda para fora Tiaguinho desperdiço uma chance de ouro para a equipe do Palmeirinha e o técnico fala um gol de 7 metros ele erra na pequena área olha a bola quase encobriu o Ilha Dieguinho na área vem Santa Cruz cruzamento a bola bateu no Marcelo Bruninho cruzamento Balotelli girou dominou perna esquerda manda a bola para fora com desvio do Ilha escanteio Santa Cruz Balotelli chutou o Dieguinho e chutou a bola Serraleria Serraleria Paranagrade Portões Estrutura Metálica Rua Auxílio Negão 85 no Jardim Nova Europa fale com o Paraná 3704 1800 atendimento 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 tempo de ouvir o Tatinha Casa Grande 2 a 0 Santa Cruz olha o o carioca técnico da equipe do Palmeirinha fez uma uma mudança aí de versão de jogadores com a série do Didi ele recuou o Cré para fazer dupla de zaga com o Brunão e o Alex que entrou entrou para fazer mais um volante mas o Alex é um jogador pelo biotipo dele é um jogador que também está acima do peso e deve ficar lenta a marcação da equipe do Palmeirinha ali na cabeça de área escanteio Júlio César para a cobrança a bola viaja no segundo Paulo William dá um tapa na bola tira Dinho Balada Tiaguinho Dinho volta Boyu para a marcação ganha para o Santa Cruz Jordan tentou cavar a falta o árbitro não foi na dele Alex põe a bola na esquerda para Tiaguinho vai descendo o Palmeirinha tem Marcelinho recebe de primeira para Dinho Balada ajeitou Marcelinho vai tocando bem o Palmeirinha Dinho recebeu o giro bateu pimba gol laço Dinho ele entrou no segundo tempo para marcar esse golaço que troca de passes envolvente o Palmeirinha foi trocando passes Dinho recebe na área gira a perna esquerda acerta o ângulo do Dardone desconta põe fogo no jogo golaço do Palmeirinha Dinho dois para o Santa Cruz um para o Palmeirinha o cara é artilheiro Wagner e Tatinha olha a questão maior olha a questão maior é a seguinte equipe do Santa Cruz diminuiu o ritmo e o Palmeirinha não então isso fez com que o jogo ficasse mais equilibrado e até melhor para o Palmeirinha agora um golaço Edmar boa triangulação jogadores se aproximaram com toques rápidos e uma bela conclusão do Dinho então gol muito bonito um gol merecido muito mais por qualidade da equipe do Palmeirinha do que propriamente por um erro da equipe do Santa Cruz mas botou botou fogo no jogo né Wagner que golaço do Dinho é o homem cheira gol hein disputadíssimo para jogar no centro rural está no Palmeirinha estava no banco entrou fez esse gol de centroavante e uma pergunta ao Tatinha Santa Cruz fez duas substituições uma por contusão entrou o lateral cortês e agora ele vai colocar mais um volante está na hora Tatinha olha depois acho que vai dar tempo de concluir a questão é o seguinte o Santa Cruz diminuiu o ritmo e aí fez com que o Palmeirinha pela disposição ficasse melhor na partida se o Santa Cruz não retomar a pegada que estava no primeiro tempo o equipe do Palmeirinha vai continuar forçando o jogo escanteio crê no alto divide Zé Carlos tira a pressão do Palmeirinha porque ele tirou Edmar o atacante Jorda e colocou Raul vem levantamento para a área tinha o balada mas tudo pinto está impedido Pintala Casa de Tintas colorindo a cidade Pintala e Pimba na avenida Doutor Fabrício Vampré 1159 no Jardim Nova Itália 3703 4889 representante da marca Mas em Limeira fale com Juninho Mutelli Eis que Renan Lima diz que o Bruninho número 6 é o Lucas Claro Magrim para o ataque Delgado para o Santa Cruz linha de fundo vem cruzamento Cretira põe para fora escanteio escanteio para o Santa Cruz Alô Clodoaldo Alô Clodoaldo Cabral muito obrigado viu Alô Bruno Antunes Alô Fábio Barbosa Alô Kleber Pereira Matheus Martins Saudades do amigo abração para o Roberto Martins e para o seu irmão Lucas também Diego Marabés um abraço Diego escanteio vem Júlio César levantou para o Zé Carlos por cima do gol sobe muito bem esse zagueiro do Santa Cruz placar de 2 a 1 Bazar Caramuru festeja suas conquistas com fogos Caramuru procura o Geraldo Silveira Barão de Cascalho 658 no centro Bazar Caramuru está pronto para as festas juninas preços imbatíveis a pirotecnia garantida 37013888 Palmeirinha com Marcelinho Marcelo Marcelinho linha de fundo ele busca espaço para o cruzamento vem por baixo o Diego rouba a bola sai jogando com o Lano Raul falta do Panda placar de 2 a 1 o Santa Cruz está na frente Alô Eliel Camilo um abraço para você Eliel olha que eu lembrei desse lance agora Edmar um jogador do Amador o Panda fez o que o Fernandinho numa seleção brasileira não conseguiu fazer jogada de contra-ataque você mata o início da jogada finaliza o contra-ataque então você vê um Amador fazendo um jogador de nível de seleção brasileira e acabou o Brasil sendo desclassificado num erro infantil que um jogador do Amador não comete jogo parado é falta falta volta para o Santa Cruz segundo tempo de partida rápido no ar você pode se inscrever no nosso canal do Youtube o youtube.com barra rápido no ar teve uma mudança tática também no Santa Cruz Edmar com essa troca a última troca que fez saiu o Jordan entrou o oito Raul então o Raul está fazendo mais um mais um primeiro volante então deixou a equipe do Santa Cruz com quatro jogadores no meio então ficou ali ficou o Lano o Buiu o Júlio e o Raul então qual a intenção do Foguinho é deixar o time mais fechado no meio campo para tentar diminuir a posse de bola ou uma suposta reação da equipe do Palmeirinha Palmeirinha atacando lado esquerdo vai o Dinho balada corta por dentro não passa do Buiu comete a falta na sequência jogo parado terceiro lugar aí seria Nova Itália né então eliminado não é por pontuação acabou esse negócio do campeão puxar para o ataque o Santa Cruz lado direito o Dieguinho cruzamento o Kelson para fora subiu bem o Kelson acabou de entrar no jogo põe a bola para fora você viu o nível do Santa Cruz tem um Kelson no banco de reservas um Raul no banco de reservas Foguinho está com tudo Emerson Bahia bem lembrado Cortes está em campo com a número 17 Buiu Alex tira para o Palmeirinha domina Buiu Cortes Lano inteligentemente abre as pernas o árbitro marca a falta já cobrada vem Palmeirinha Marcelinho com o Dinho levantou para Tiaguinho vem Cortes Tiaguinho divide leva a melhor passe para trás Marcelo Tiaguinho perna direita caprichou levantou para a área Dinho ajeitou para o Marcelinho olha o Palmeirinha chegando em busca do empate Marcelinho pega Nardone 20 minutos Marcelo Marcelinho Marcelinho bom corte no Xuxa Marcelo linha de fundo cruzamento com o desvio Nardone pega Romarelo Romarelo terraplenagem cenamento infraestrutura pisos de concreto construção civil em geral 3792 2444 daqui a pouco o Bahia vem para o jogo conosco está o plano de assistência funeral Bom Pastor Marcelinho recebe Nardone bate por cima do gol plano de assistência funeral Bom Pastor 40 anos no mercado estrutura e profissionalismo solidez e experiência no momento da perda de um ente querido conte com o grupo Bom Pastor ligue 0800 177 227 servir amparar e tranquilizar Bahia está em campo entra o Bahia no lugar do Júlio César agora mais fôlego para o Santa Cruz mas acertou agora o foguinho Júlio César apagadíssimo no segundo tempo não estava conseguindo acompanhar o ritmo do Santa Cruz até porque a equipe do Palmeirinha no momento está melhor que o Santa Cruz nas substituições que foram feitas o Carioca acabou acertando olha a roubada de bola Raul cruzamento para o Diaguinho desviou para fora esperto Raul bom cruzamento o Diaguinho perde a chance e aí o Carioca acabou acertando nas substituições ele tirou o Didi e colocou o Cré então a equipe do Palmeirinha ficou bastante bastante forte agora na marcação principalmente no seu miolo de zaga e com isso o Santa Cruz já não chegou com tanta com tanto ímpeto como chegou no primeiro tempo e o próprio Santa ou a equipe do Palmeirinha do meio para frente ali é uma equipe que se movimenta muito mas o Marcelinho ele cai nas costas dos zagueiros e isso vem proporcionando ao equipe do Palmeirinha mais oportunidades numa dessas acabou fazendo gol e o momento é muito mais favorável ao Palmeirinha do que o Santa Cruz sentiu sentiu o Nardone pede atendimento médico o Marcelinho acabou atingindo a perda é nós estamos vendo a imagem aí que o Marcelinho pisou no Nardone e depois ele foi pedir desculpas o Nardone não gostou não não quis pesqueiro do Paulo no comando do Média quatro tanques de pesca e restaurante com estacionamento próprio na Libeira Arthur Nogueira quilômetro 3 3441 2746 em frente ao Mirante ninguém vai mais no pesqueiro do Ed do que você né Wagner eu todo domingo eu vou lá com a família fazer aquele almoço lá e te agradar a mulher né comer bem então eu vou lá no Ed faço aquele almoço a filha fica brincando lá no playground e eu faço aquela média com a mulher comendo a boa comida lá no pesqueiro do Ed e no lance ali o Marcelinho Coração de Leão tinha pisado no Nardone viram ali no replay e aí nego quem o Vasco ganhou bonito do Inter 2x1 e aí o jogo nego bem movimentado parabéns para a equipe do Palmeiras Palmeirinha né muito boa equipe viu bem montadinha perderam muitos gols não está perdendo nada para Santa Cruz apesar de Santa Cruz ter muito atleta experiente prevalece um pouco mas é verdade que você está de olho em alguém aí para levar para o seu time não estou não eu prometi que eu não ia jogar mais Amador e fizeram eu participar apenas que tem bastante atletas da empresa lá que vai jogar no Força Jovem esse ano na segunda divisão e a gente está só dando uma ajuda e sempre acompanhado a Delma é incrível esse casal ouvinte não é fácil não ela quer que eu pare com o Amador mas ela não para aí não tem como ó Delma vem cá Delma essa frase foi boa hein o Nego falou a Delma quer que eu pare com o Amador mas ela não para não tem como parar né a gente tenta parar mas não consegue o que você achou da reunião da arbitragem que teve recentemente foi bom deu para tirar algumas dúvidas tanto do vamos só ver essa falta Delma vem cruzamento para a área passa da bola o jogador do Santa Cruz e cai no meio com o Dinho Balada foi bom né deu para a arbitragem tirar algumas dúvidas comigo e eu em relação a eles também e acho que esse Amador esse ano vai ser muito mais organizado do que os outros anos eu espero que seja bem bem melhor eu particularmente gosto muito do João Paulo Canale eu também assim questão de organização eu acho que ele é bem organizado eu acho que vai dar tudo certo tá bom tá no sangue Amador né Delma com certeza você foi bem na corrida também na corrida ainda graças a Deus terminei meu meu 5k lá em 38 tá ótimo você é mais do que nós Tatinha a Delma tá melhor do que nós Tatinha não nem pergunta eu falei a gente faz 5k em 2 dias você tá melhor que eu então o Paraná tá olhando o Paraná não tira o olho de você Edmar quem? Paraná é né tá lembrando dos tempos que você ia lá pro vestiário e abaixava aquele shortinho seu branco agarrado sabe que ele ele e aí você falava vai que chão frio você lembra? sabe que ele me confidenciou falou como eu amo Edmar Dieguinho resultado do Metropolitano opa ele sempre ele cai o tanque 1x0 São Fernando pra cima do Grêmio o cafezinho tá sendo campeão lá o Caio Tanque voltou a jogar melhor né eu acho que entrou mais em forma e o Caio Tanque tá sendo decisivo pro São Fernando precisamos levar um dia o Caio Tanque no programa nosso sim sim vamos convidar ele vem mora ali em Olambra pertinho dá pra ele vir pra cá mas tá lá 1x0 gol do homem vai começar o segundo tempo tenta depois o vídeo do gol pra gente colocar no programa nosso placar de 2x1 pro Santa Cruz Dinho e Didi contra para o Santa Cruz o Palminentes contou com Dinho marcou um golaço nosso grande abraço ao Samuel Gomes ao Rafinha Ferrares grande Rafinha lateral Flávio Ferro nos acompanhando Ângelo Barbosa também muito obrigado pela audiência de todos vocês Alô Edson grande Edinho melhor lateral esquerdo do mundo Edinho nos acompanhando escanteio pro Santa Cruz a bola viaja Brunão no alto de cabeça escora tira Marcelo fica com ela 27 minutos ao segundo tempo Xuxa Buio vai em direção uma linha de fundo Buio a volta do bico da grande área pra Bahia passe errado no Bahia antecipação do Brunão David no meio Dinho fez um golaço aí pro seu charadinho balada que levanta na ponta pra Marcelinho Cortes o acompanha passe pra Tiaguinho foi no contrapé do Dinho balada começa o Santa Cruz com o Lano Delgado pra Lano volta pra Delgado lançamento é bom Bahia sai o goleiro toque por cobertura na bola bateu no Willian sai o escanteio TV Paulo uma assistência técnica concertos de TV aparelhos de som micro-ondas eletrônicos em geral retiramos no local desejado TV Paulo fica na rua Sargento Pierrotti 221 3441 3286 ou pelo zap 34418116 escanteio para o Santa Cruz vem bola pra área Raul levantou fechado Panda de cabeça tira bola bateu no Bahia voltou pro Panda que alivia Zé Carlos no alto ganha toque do Marcelinho Tiaguinho desce pelo lado esquerdo vem Palmeirinha Delgado toma a frente recupera pro Santa Cruz Zé Carlos no peito do Raul Marcelinho como um gato foi lá e tomou a bola só que ela acabou saindo em lateral pro Santa Cruz Odonto Company uma rede de clínicas odontológicas que está no mercado há 25 anos aparelhos fixos invisíveis ortopedia e maxilar aparelho auto ligado faça sua avaliação dois endereços Praça Toledo Barros 240 no centro e também na Pedro Elias 731 na Vista Alegre o responsável João Ricardo Silva de Almeida Bahia Kelson Buiu vai daí perto da direita Buiu que foguete por cima ele chuta forte Tatia falta um pouco de direção pro Buiu né Oi Dimar o Bahia jogou onde você veio agora em Portugal qual foi a equipe que ele participou Buiu Santa Cruz sempre só que ele estava antes não Buiu Bahia Bahia jogou em Portugal ele estava no futebol português você sabe qual a equipe que ele jogou não não lembro ele jogou muito tempo no Benfica né é eu acho que essa informação que eu tenho o Benfica um abraço Grace Everton Douglas Moraes também nos acompanhando Euclides Ormianes grande clidão alô Jessica Félix alô Rafael Januário alô Igor Sedano acordou Breninho grande Breninho esparramado na cama do Breninho né tá em forma o nosso repórter vou nem falar nada acorda aí Breninho acorda aí vem pro ataque o Santa Cruz Delgado cortou bem por dentro cabe o tiro Delgado outra finta ele não passa dá marcação do Cré e olha o contra-ataque do Palmeirinha Marcelinho com a entrada do Dinho ele passou a jogar mais recuado como meio armador Dinho fez o único gol do Palmeirinha até agora Alex Marcelinho liberdade total na direita pro Marcelo passe pra ele o lateral evita a saída perna esquerda vem cruzamento fechado Nardone alô Sebastião César Viana alô Betinho o melhor lateral esquerdo do mundo Betinho Neves irmão do Alex do BR a qualidade e o estilo se unem em um só lugar de maior que fato curioso Palmeirinha terceiro hein Wagner confirmando Palmeirinha é uma equipe da terceira divisão sim da terceira divisão pode concluir montou pra subir olha sabe eu tô fazendo um comparativo no momento que tá o Kelson e o Dieguinho Dieguinho que tá sendo artilheiro da competição nesse momento tá bem melhor Marcelinho e Dinho do que o ataque da equipe do Santa Cruz olha a qualidade de uma equipe de terceira divisão pra uma equipe de primeira e de ponta a equipe do Santa Cruz porque tanto o Marcelinho quanto o Dinho esses jogadores não ficam presos na marcação eles movimentam bastante e tem dado muito trabalho a zaga da equipe do Santa Cruz eu não sei por que o Marcelinho tá disputando uma terceira divisão pela qualidade dele disputa uma primeira fácilmente sim o Marcelinho sempre foi jogador de primeira divisão né mas aqui ele veio pela amizade creio ao carioca ele retornou ao campeonato amador então é um retorno dele pra terceira divisão mas é um grande jogador Raul levanta pra área Kelson briga vem pra dividida Kelson ajeitou na área tenta levar pela linha de fundo consegue perna esquerda mandou pra trás o crecorta tá que pariu Mineirinho meu volante tem tanto perna de pau na primeira divisão Mineirinho Mineirinho tá Mineirinho o negócio dele é só Rio de Janeiro viu demais Mineirinho é só Rio de Janeiro bom de conversa abraço tamo junto ó entrou Bruno Morales Bruno Morales entra aí no lugar do Delgado perdeu a paciência o técnico Foguinho naquela jogada que o Delgado fez poderia ter concluído pro gol segurou demais deixou nervoso o técnico Foguinho foi pro banco e anota aí no Palmeirinho entrou Vinícius com a 14 no lugar do número 2 Marcelo 33 minutos segundo tempo 2 a 1 Santa Cruz Alô Renato Canadinho grande abraço ao ex-árbitro hoje trabalhando na Federação Paulista de Futebol como observador de arbitragem Renato Aparecido Casanaro Canadinho Canadinho Renato Aparecido Fazanaro Canadinho grande abraço viu Renatão Lano vem pro ataque o Santa Cruz Dieguinho limpou bem invadiu a área perna direita manda por cima do gol Douglas Moraes abraço Edimar Ferreira você é monstro da narração sou seu fã zagueiro Douglas ei Douglas eu que sou seu fã meu amigo eu que sou seu fã abraço ao Osvaldo Donizete Barbosa Campos ao Danilo Januário ao Luquinha Silveira e o Igor Sedano tá perguntando do Drácula ontem que invadiu a sala dele eu não sabia que você tinha em plena transmissão de Cruzeiro com o Índias aconteceu uma coisa ontem na casa do Igor a gente tava comendo um pastelzinho lá por sinal muito bom né Edimar entrou um morcego você tinha que ver o Edimar pulando eu não sabia deu algum gritinho não o grito não deu mas rapaz do céu se você chega naquele momento você fala hum é mas isso daí sabe porque aparece morcego na casa do Igor Sedano João Sedano mão de vaca não acende uma luz fica escuro o morcego fica todo mundo escuro essa foi muito boa cara essa foi muito boa e gozado que o morcego entrou no quarto do Igor e aí ele foi todo lá delicadinho pra tirar o morcego eu peguei a toalha e joguei no Igor você precisa ver o não tem medo também medo também é viado é viado é viado é viado essa hora que vê os grandes se levar pra pescar se existe dúvida você joga o morcego levar pra pescar você já vê quem aqui você tá de brigadeira não, e gozado que o Tatiana não se mexeu cara não tem medo de morcego ah, você é pescador né, Andimar pescador pescador não tem medo pegar a pescaria a noite o morcego dando no barco tá tá você imaginou rapaz e ali tava na sala você imaginou você tá no meio de um mato e aí o Igor Sedano coloca vai primo também é viu é alô Luciano Trevisão um abraço pra você alô seu Silvio Schultz feliz da vida com o Gustavo do Botafogo hein, tamo junto seu Silvio Santa Cruz com Cortes Buio Xuxa vem no carrinho recupera a posse de bola o Palmeirinha Dinho balada pra Brunão pra nossa que falta violenta agora do Lano em cima do Dinho é falta pra cartão Gilmara Rodrigues o Viola entende que não houve tanta força aí do Lano faltar pra cartão agora também acho acabou por dois motivos acabou parando um contra-ataque uma jogada que podia terminar em gol e pela violência também então dois motivos aí pro Viola ter aplicado o amarelo se seu carro quebrou procure assiste a SOMS 24 horas tenha tranquilidade assiste a SOMS 24 horas cuida do seu carro não fique na mão 34464200 acesse assiste a SOMS ponto com ponto BR aí apareceu amarelinho pro Lano Viola demorou houve muita reclamação por parte dos jogadores do Palmeirinha a consciência do Viola pesou ele amarelou o Lano Alô Eric Nogueira um abraço pra você final da Copa dos Campeões do Futebol Amador vai dando Santa Cruz 2 a 1 Tiaguinho pro Palmeirinha levantou pra área e o desvio Nardone Dinho no alto foi quem resvalou o braço pediram até um toque de mão mas houve o toque de cabeça do Dinho e a defesa tranquila do Nardone Palmeirinha tá com uma pegada em Tiaguinho Dinho Balada olha pra grande era preparou levantou forte demais Nardone no alto pega Tiaguinho Cortes Raul muda o jogo põe pra Bruno Morales que belo passe Raul vai daí perna direita uma bomba direita do William Edmar lembrando o prefeito do Canaã passou aqui agora o Braz e deixou o cartaz segundo arraiá do Canaã dia 22 de junho no sábado começa às 5 horas e vai até às 10 música ao vivo bebidas comidas típicas então pra você que gosta de festa junina então o Braz aqui tá fazendo um convite extensivo a todos que passe do Raul pro Kelson olha o terceiro deixou de lado Bahia voltou tá impedido Kelson deveria ter batido pro gol só que ele não foi fominha assistiu Bahia impedimento marcado e bastante empresa patrocinando o Arraiá do Canaã eletrônica central tá no meio aqui Edmar que legal hein ai que maravilha parabéns placar de 2 a 1 tá na frente o Santa Cruz 40 minutos falta do Bruno Morales em cima do Dinho Balada a Sefer Quintas há mais de 25 anos atendendo o Livre região com grande estoque para lhe proporcionar na entrega rápida tem apoio e parceria com a Futura Tintas então pensou em Tintas pensou a Sefer no Shopping das Cores Fabrício Bampré 122 telefone 3446 5888 fale com o Thiago e também com o Carmão falta pro Palmeirinha entramos nos minutos finais de jogo vale o título da Copa dos Campeões Thiaguinho bateu mal demais todo mundo na área e o cruzamento foi fraco Raul choque com o Dieguinho e a saída do goleiro William sentiu o pandem Caçula esportes uniformes esportivos uniformes personalizados feitos em dry fit de alta qualidade com impressão digital em HD a Caçula faz as camisas do Pimba Rua Ângela Fronza Salviate 146 no Jardim Novo Horizonte 3442 7267 ô Braz como é que você tá meu querido bom dia tô bem graças a Deus que satisfação tá aqui com vocês hein maravilha de programa maravilha de jogo vocês estão de parabéns e essa festa vai bombar o Arraiá do Canaã ô se Deus quiser o nosso segundo Arraiá do Canaã é uma festa pra arrecadação de dinheiro pra investir na segurança do bairro esse é o objetivo primeiramente a segurança foi que maravilha dia 22 agradeceu o Braz também veio trazer um refrigerante pra nós esse cara é fantástico o coração do Braz é maior que ele parabéns viu Braz por tudo que você tem feito e principalmente no projeto do judô vocês estão de parabéns é um projeto é muito bacana a gente convida vocês também pra fazer uma visita quando quiser valeu Braz grande abraço viu meu amigo eu que agradeço vamos lá irmão do lemão da gazeta hein bola solta no campo de ataque vem Santa Cruz com Kelson linha de fundo vem cruzamento agora bate no Cré e sai escanteio com a saída do Didi a abraçadeira de capitão ficou com o Cré imagens do querido Renanzinho Júnior tá se despedindo de nós o coração já tá partido um abraço ao grande Kleber Lima que não tira foto do seu Madruga de jeito nenhum das redes sociais o Renanzinho vai pra onde mano ah pra Globo que isso hein Globo da Morte vai pra cobrança de escanteio Raul levantou fechado tira a Cré de cabeça verdade o Renanzinho vai encarar um novo projeto e a gente vai perder esse excepcional cinegrafista é na onde que ele vai trabalhar vai ganhar pouco hein agora vai hein Tatinho eu não sei onde que é ainda vai chegar até do helicóptero nas transmissões é isso hein vai ser o novo Gugu Liberato o nosso Renanzinho Júnior tamanho é igual hein 42 cartão amarelo 2 a 0 pro Brasil na Copa do Mundo Feminino hein cartão amarelo pro Panda da equipe do Palmeirinho o Panda ficou uma fera cartão amarelo pra ele mas o Panda fez um fez bom jogo o Edmar é um volante interessante difícil ser de blado boa marcação é tem boa recuperação então é um jogador interessante pelo lado do Palmeirinho o Eric Nogueira tá mandando um abraço pra todos nós o Eric Nogueira é monstro hein o Eric é monstro o Eric é uma pessoa maravilhosa pessoa de um coração enorme segunda-feira a gente vai voltar aí na Chacra ele que organiza tanto o pessoal do Amador que frequenta lá então alto nível alto nível lá na Chacra do Mael devido ao trabalho bom trabalho do Eric e o Vaguinho tá dizendo assim né o Vaguinho da Liga rapaz neguinho fala que eu sou corneteiro mas vou morrer amigo de vocês corneteiro é você Edmar isso não é pra mim não instantes finais da decisão da Copa dos Campeões 44 olha a questão aqui também é o seguinte Edmar o jogo perdeu em emoção porque a equipe do Palmeirinha acabou resolvendo aquele problema na Zaca então o Santa Cruz não chegou com tanta facilidade como chegou no primeiro tempo e isso fez com que o jogo diminuísse em sentido de emoção mas o jogo ficou movimentado e até muito mais pelo Palmeirinha segundo tempo muito bom do Palmeirinha é uma equipe que acabou prevalecendo a parte física jogadores mais jovens com bastante movimentação e isso dificultou muito o trabalho do Foguinho o técnico da equipe de Santa Cruz segundo tempo do Palmeirinha bem melhor que a equipe de Santa Cruz Jô, Bobô, Mineiro, Gaúcho William, Pitbull isso é tudo formação de quadrilha eu vou falar vou falar pra você viu o nego o nego atrai multidões bola solta do lado esquerdo pro Santa Cruz Kelson fica aí não vai queimar vai terminar o jogo melhor em campo Tatinha olha mesmo tendo perdido o jogo mas eu vou ficar com o Marcelinho pelo lado do Palmeirinha muito bom Marcelinho eu vou com o Marcelinho e com o Buio é mas eu acho que bom é questão de opinião né Dimar mas o Palmeirinha tem é mais vai você pro complemento Marcelinho o calcanhar da bola pro Dinho na entrada da grande área Morales tira então a equipe do Palmeirinha é uma equipe mais ingênua no sentido de de experiência então realmente centroavante um atacante ele vive muito da que essa bola chegue pra ele Morales levanta pra Raul e o gol Pimba gol Raul para o Santa Cruz o gol do título 46 minutos etapa complementar Raul que passe do Bruno Morales Raul na saída do goleiro bate forte faz três faz três pro Santa Cruz um pro Palmeirinha fatura liquidada Santa Cruz com a mão no título da Copa dos Campeões que golaço né Tatinha e se só terminar a conclusão Dimar como o atacante mais um do Raul empintando William depende muito dessas bolas e não chegou com tanta qualidade pro Marcelinho quanto pro centroavante da equipe do Santa Cruz então por isso o Marcelinho por ter chegado muito pouca bola pela movimentação que ele teve o trabalho que deu por isso que eu acabei elegendo o Marcelinho mas momento em que o Palmeirinha tava melhor na partida aí uma desatenção do seu setor defensivo acabou o Raul fazendo o gol pra equipe do Santa Cruz eu acho que agora fechou o caixão né Dimar ficou difícil agora pro Palmeirinha acabou o jogo até porque a pita Gilmar Rodrigues derramina o jogo aqui no gigantão do Secap o Santa Cruz é campeão da Copa dos Campeões 3 pro Santa Cruz 1 pro Palmeirinha Dieguinho Didi contra e Raul os gols do Santa Cruz Dinho marcou para a equipe do Palmeirinha e até porque só pra concluir que a equipe do Santa Cruz é uma equipe mais experiente e acabou prevalecendo a experiência mas temos que dar o mérito à equipe do Palmeirinha que fez um grande segundo tempo beleza Wagner com o Marcelinho aqui o Marcelinho eleito o melhor jogador em campo pelo nosso Tatinha também achei se esforçou o tempo todo mas a bola ali não entrava para o Palmeirinha é voltamos até o final o time deles é um time de qualidade e a gente sabia disso e o time não segue errado o time do Palmeirinha terceira divisão é um mérito chegar a essa decisão aí com uma grande equipe que é o Santa Cruz mas eles tiveram a chance e concluíram em gol nós também tivemos chance mas realmente eles tiveram um pouquinho acima de nós na partida merecimento deles e Marcelinho essa volta sua para voltar a jogar o Campeonato Amador jogar a terceira divisão voltou e voltou bem é graças a Deus aí me elegeram um dos melhores jogadores aí e estamos lutando aí para para voltar a estar disputando em mais ou menos em alto nível aí na competição que é o Campeonato Amador de Limeira primeira divisão valeu Marcelo obrigado obrigado a todos aí valeu vamos lá então seguir com o trabalho do Wagner Rodrigues no gramado placar de 3 a 1 o Santa Cruz é campeão da Copa dos Campeões daqui a pouco a premiação daqui a pouquinho toda a premiação e aí o Paraná o Paraná está tudo feliz vamos então para a premiação você segue com as imagens aqui do gigantão do Secap o Santa Cruz campeão 3 a 1 diante do Palmeirinha vamos lá para a premiação bom jogão né Tatinha uma bela partida olha se tratando aí de uma equipe de terceira divisão Palmeirinha fez realmente um grande jogo acabou até encurralando a equipe do Santa Cruz no segundo tempo melhor o Palmeirinha no segundo tempo mesmo sofrendo o gol no finalzinho e uma desatenção tem que parabenizar uma equipe da terceira divisão fazer o frente para o Santa Cruz mas eu acho que o título ficou em boas mãos acho que até mais pelo primeiro tempo que fez o Santa Cruz pelos erros que apresentou o Palmeirinha e o Santa Cruz teve a competência de aproveitar e fazer os dois gols poderia até ter deixado o jogo mais fácil pelo lado do Santa Cruz principalmente no primeiro tempo quando acabou desperdiçando algumas oportunidades deixou o Palmeirinha no segundo tempo deixar o jogo mais emocionante parabéns ao Carioca acabou observando o erro que teve o Palmeirinha no primeiro tempo corrigiu e deixou o jogo bastante equilibrado equilibrado ao ponto que no segundo tempo foi até melhor o Palmeirinha decorrente até do próprio resultado mas enfim um grande jogo então de bom tamanho acho que ficou o título para a equipe do Santa Cruz que é uma equipe mais experiente acabou aproveitando os erros e saiu com o título da Copa dos Campeões e gostoso ver o Marcelinho ser eleito melhor em campo está para lá de 40 viu Tatinho e aí chega aí hoje disputando uma final de volta ao Campeonato Amador terceira divisão e eleito por você que é um dos mestres aí elegeu o Marcelinho que correu 90 minutos é bem observado viu Wagner um jogador aí na faixa de 40 anos e e tendo essa essa condição física no segundo tempo aqui ele saindo da marcação então muito bem observado pelo Wagner um jogador Marcelinho é um incentivo também para os outros jogadores eu acho que independente da idade se você manter uma condição física eu acho que isso é primordial principalmente para qualquer esporte agora aqui para o futebol então isso é um incentivo para os outros jogadores eu acho que independente da idade você tem realmente que participar e o campeonato amador lhe dá essa condição o Wagner é um expert aqui no Amador conhece todos os jogadores então eu acho que isso é fundamental é um incentivo também né Wagner para os outros jogadores que tem uma uma certa idade aí e acabam deixando de praticar porque acham que estão velhos para esse tipo de competição então uma prova aí que o Marcelinho deu um incentivo para os outros jogadores que tem uma certa idade da sequência não para não que isso importante faz parte traz a família para o campo e isso acaba incentivando os outros jogadores e ali o capitão de Santa Cruz Xuxa também para lá chegando aos seus 40 né mas o destaque de Santa Cruz para mim o Dieguinho que também jogou os 90 minutos concordo também o Dieguinho foi o destaque do lado de Santa Cruz mas eu só acabei eleixendo o Marcelinho e não o Dieguinho até pela condição da equipe o Dieguinho foi muito mais acionado tem mais qualidade do Santa Cruz então por isso eu deixei o Marcelinho porque sofreram muito principalmente no primeiro tempo e no segundo tempo conseguiram reverter mas eu acho que o Dieguinho também ficou muito próximo ali do jogo que fez o eu acho que foi um grande jogo se tratando aí de Copa dos Campeões por um lado uma equipe da principal divisão e o outro de uma terceira eu estou enfatizando isso pelo seguinte fica muito próximo a qualidade de jogadores que participam também da terceira divisão então para todos que tem a vontade de participar ou que vão participar a gente acredita eu estou indo na sua e você tem competência está dizendo que a gente tem tudo para ser um grande grande campeonato campeonato amador e se não for o melhor então dizendo pela qualidade dos jogadores que vem assinando que você tanto conhece a gente fica realmente com essa expectativa de esse ano do campeonato amador 2019 ser o melhor de todos em termos de organização e qualidade dos jogadores essa semana vai ter a apresentação de alguns jogadores é a semana decisiva Tatinho tem até quinta-feira para assinar o jogador porque no domingo já começa o campeonato amador você vai ver cada jogadorzaço que nós iremos apresentar no nosso programa vamos trazer um centroavante dois centroavantes que fizeram história na região vai estar assinando o campeonato amador de Limeira então Limeira vai ser o polo do campeonato amador esse ano olha sabe por onde eu tenho uma referência da qualidade do futebol amador de Limeira pelo número de jogadores 2019 tem tudo para ser um dos melhores campeonatos tanto em organização quanto também na qualidade dos jogadores Lucas Claro 3 a 1 para o Santa Cruz que jogaço né uma bela partida Edmar digna da final as duas melhores equipes e o Santa Cruz fez por merecer e conquista o bicampeonato parabéns a toda a administração pelo evento que bom que foi uma final que não houve nenhum tipo de conflito confusão valorizou o esporte de fato de Mare e eu destaco dois belos gols o primeiro gol que foi um baita de um golaço e depois o gol também do Palmeirinha que foi um bonito gol foi um bom jogo acho que o que valeu foi realmente espetáculo e a gente poder estar aqui acompanhando e valorizando o esporte valeu Deus abençoe a todos um resto de domingo aí abençoado e que a semana seja muito produtiva ela não é Tatinha Casagrande falou professor falou tá falando valeu com as palavras do Lucas Claro a gente vai encerrando os nossos trabalhos aqui no Gigantão do CK parabéns ao Santa Cruz pela conquista três pro Santa Cruz um pro Palmeirinha trabalhei neste jogo ao lado do Wagner Rodrigues e do Tatinha Casagrande abraço Cleiton tudo de bom vereador Cleiton presente aqui toda a equipe comandada pelo Lucas Claro obrigado Cleber Lima o nosso pinho na técnica central as imagens do Renanzinho meu coração está partido já vai deixar saudade você é um grande irmão nosso mas sucesso você merece ser muito feliz você merece ter muito sucesso profissional você é um baita de um cara eu aprendi a te amar você sabe disso você faz parte da nossa equipe eu nunca vou esquecer de você seja muito feliz Renanzinho está se inspirindo da gente é muito triste né perder um companheiro como esse mas é por um por um lugar que ele vai ter muito mais sucesso e é um grande profissional valeu galera muito obrigado a todos do Rápido no Ar parabéns Santa Cruz pelo título a gente volta na próxima valeu nego bela final hein muito bonito um jogão valeu Palmeirinha segunda divisão jogou de gol pra igual tomou o terceiro no final mas foi um belo jogo pra quem estava aqui valeu e obrigado mais uma vez eu que agradeço a participação e sempre a a o incentivo o esporte né isso aí é mais importante sem esporte ninguém faz nada verdade e parabéns pela nova loja que você inaugurou hein ficou maravilhosa amém graças a Deus mais um projeto nosso mais uma expansão né é o empreendimento legal pra agregar em muitas mais empregos pra nossa cidade é isso aí hoje a gente está contando com 120 colaboradores e em direto mais de 150 então graças a Deus estamos fazendo uma história e parte da cidade está ajudando o Bolsonaro hein está gerando emprego isso é importante sem dúvida valeu muito obrigado ponto final então grande abraço a todos rápido no mar valorizando o esporte beijo Delma obrigado valeu galera até a próxima obrigado pela sua audiência parabéns Santa Cruz campeão da Copa dos Campeões que vai ganhar İstanbul estamos passando a voz para apas�� até a próxima para apa abertor mesmo Obrigado.